Às vezes o que leva você a um resultado grandioso, um grande resultado, não é só o físico, o quanto a sua cabeça suporta aquilo, o quanto a sua cabeça quer aquilo. Porque você está com dor e mesmo assim você vai fazer porque você quer aquilo. E o que faz a ir a mais além? Na hora que está doendo, o que você quer ganhar com aquilo? Você quer uma medalha? Você quer bater um recorde? Você quer ir para as Olimpíadas? Então vale a pena sentir essa dor. Olá pessoal, sou o Michel Bogle e este é o Endorfina Podcast. Aqui você ouve minhas conversas com triatletas, ciclistas, corredores e nadadores. Pessoas interessantes que são, acima de tudo, movidas à endorfina. Este episódio é um oferecimento de Bovem Energia. Você sabe como funciona o mercado de energia no Brasil? Você sabe que é possível comprar energia para a sua empresa e indústria? Que você também pode escolher de quem comprar esta energia, o que pode gerar uma economia substancial no custo final da sua produção? Conheça então a Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora de energia que também presta serviços de gestão e migração. Assim como meus convidados para a Bovem, energia é um assunto muito sério. Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em boven.com.br B-O-V-E-N.com.br De energia, a Bovem entende. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a outro episódio do Endorfina Podcast. Coincidentemente, no episódio de hoje, uma corredora com uma história magnífica, uma história comovente, uma história inspiradora. e na semana passada eu também gravei, para quem não ouviu, vai lá e ouça, com a Manuela Vila Seca, uma moça também corredora, só que de corridas de montanha, ou trail running. Uma história bem interessante da Manuela, uma moça com bastante experiências para trocar, com uma história de vida bem legal. E uma moça que está perseguindo um ideal para estar sempre próxima à natureza e buscando sua felicidade. E no episódio de hoje, uma moça igualmente bacana, uma moça igualmente, com uma história igualmente legal, mas uma história completamente diferente, né? É uma outra modalidade. A Adriana Silva é maratonista e ela vai contar aqui para a gente como é que ela ingressou na maratona para quem começou a correr desde cedo, com nove anos de idade. Ela vai contar da primeira premiação que ela ganhou em dinheiro, foram cinquenta reais. E ela vai contar aqui como é que foi uma história aí bacana, que ela ajudou a mãe que já era separada do pai, ela teve os pais divorciados aos três anos de idade. E ela também conta aqui para a gente que, mais ou menos nessa mesma época, para ajudar a mãe, que era uma família muito humilde, que às vezes passavam fome, ela se candidatou a trabalhar de empregada doméstica na casa da mãe de um amigo. Então daí vocês podem tirar de onde que vem tanta garra, tanta competência, tanta resiliência dessa moça, que hoje é uma das melhores maratonistas do Brasil, já participou de dois Jogos Olímpicos e está buscando aí a classificação para participar no ano que vem da maratona lá nas Olimpíadas de Tóquio. Uma história sensacional, vocês vão ver aí que vale a pena, pessoal. E esse, desde o começo, eu tenho dito para quem está me acompanhando aí desde sempre, esse é o meu principal objetivo, eu poder compartilhar com vocês, poder trazer aqui para vocês em conversas mais profundas um pouco aí dessa sabedoria, um pouco da história, um pouco das opiniões, dessas personalidades, dessas pessoas que muitas vezes não têm o devido reconhecimento, pelo menos não na minha opinião, do grande público ou da grande mídia. Então o Endorfina é um espaço para que a gente possa conhecer melhor esses grandes atletas e principalmente essas grandes pessoas que estão por trás dos grandes atletas. E com a Adriana Silva não foi diferente. Vocês não perdem por esperar, uma conversa sensacional. E ao final dessa conversa, vão lá no Endorfina BR no Instagram, me digam se vocês gostaram, me digam quem que vocês querem sugerir para os próximos episódios. Eu estou fazendo aqui agora a terceira convidada na sequência, bastante moças interessantes, bastante convidadas interessantes, já estão aí na preparação para a gravação. Então vocês também não perdem por esperar. Eu vou dar um foco aí bem forte agora nos próximos episódios nas mulheres, que todo mundo sabe que também já me escuta. Eu sou fã das mulheres. Então é isso, pessoal. E claro, vão lá, dão um alô para a Adriana Silva nas redes sociais dela. E no post do episódio de hoje, no meu site endorfinabr.com Você vai encontrar todos os links para as redes sociais da Adriana e para outros assuntos que a gente conversou aqui nesse episódio fabuloso com essa grande pessoa e maratonista e que vocês vão descobrir agora no começo. Ela também tem outras habilidades tão boas ou quase tão boas quanto a de corredoras e vocês vão descobrir isso a partir de agora nessa conversa sensacional com a grande Adriana Silva. Um abraço. Recebo hoje para uma conversa sobre a vida e o atletismo uma moça de origem simples vinda do interior de São Paulo e que fez da corrida não apenas sua profissão, mas um motivo de esperança para mudar a sua vida. Uma história que se repete muitas vezes, principalmente aqui no Brasil. Um clichê que insiste em continuar acontecendo, seja para o bem ou pelo mal. Conheceremos hoje um pouco mais a fundo a história de vida dessa talentosa maratonista que acorda todos os dias com a motivação de se tornar uma vencedora nas competições e na vida. Recebo hoje a sargento Adriana Aparecida da Silva, que faz crochê tão bem quanto corre as intermináveis séries de um quilômetro na pista. Seja muito bem-vinda, Adriana. Obrigada, obrigada a todos vocês e obrigado pelo convite de poder falar um pouquinho da minha história aqui para vocês. Bacana, vai ser um prazer conhecer um pouquinho mais a fundo você. Quem está atento, quem curte maratona, quem curte corrida e é xereta, consegue ver bastante da tua vida já na internet, através do YouTube, através das matérias, reportagens. Então vai ser um desafio aqui a gente conversar um pouco sobre um lado que talvez você não tenha ainda revelado para as pessoas para que elas possam te conhecer melhor e saber quem é de fato a Adriana, quem é de fato o ser humano por trás dessas pernas velozes e desse pulmão gigantesco que você tem. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes, Adriana, e você falou que faz crochê muito bem, né? E aí eu fiz uma brincadeira aqui que você é tão boa no crochê quanto nos tiros de mil na pista. De onde que vem essa habilidade e essa vocação para o crochê, essa vontade do crochê? Não somos netos ainda pela tua idade, eu sei, né? Não, isso vem da minha mãe. A minha mãe, desde quando eu era muito pequena, eu vi a minha mãe fazendo o crochê e ela fazia crochê para encomendas, né? E ela ensinou não só a mim, mas os meus irmãos também. Então, desde muito criança ela começou a ensinar e hoje eu faço porque, além de ser uma terapia muito bom, eu gosto muito e acaba lembrando um pouco a minha mãe, né? Uma coisa que me lembra de uma coisa que ela me ensinou e é bem bacana, assim. Não é uma coisa que eu faço como, tipo, para ganhar dinheiro nem nada, mas é muito bom. Às vezes eu vejo os meus crochês prontos ou eu dou para alguém, é bem bacana, eu gosto bastante. Legal. E é uma atividade de concentração, mas ao mesmo tempo te relaxa do dia a dia duro dos treinos, né? Assim, você, eu já vi matérias que você diz que você chega em casa e não tem vontade de fazer nada, mas um crochê é uma atividade, sei lá, acho que praticamente como assistir televisão. Exato, exato. É engraçado que funciona até mesmo como uma terapia, porque você começa a fazer o crochê e meus pensamentos estão a milhão, assim, né? De tudo que eu passei naquele dia ou naquela semana e aquilo que, às vezes, um final de semana que você acaba um longão de 35 quilômetros, você não tem vontade de ir para o cinema ou de sair de casa, até mesmo de ir na padaria para comprar o pão. E aí você fica sentadinho ali e começa a fazer e aos poucos você vê que ele vai se formando um desenho, é muito bacana, assim. Então, você acaba sendo uma acaba sendo uma terapia, porque você começa a a diminuir aquele aquele fluxo de pensamentos que tem e você acaba deixando tudo ali naquele momento ali. Mas me diz uma coisa, por tudo que eu já que eu já vi na internet a seu respeito, você parece ser uma pessoa calma, você não é, você é agitada, assim, no sentido dos pensamentos, está sempre a mil por hora na cabeça ou depende? Eu sou, eu sou uma pessoa calma, assim, eu tenho muita, eu sou muito ansiosa, né? Aquela que, aquela que eu diga porque é coitada daquela que ela sofre comigo para controlar a minha ansiedade, olha, eu dou muito trabalho para ela, viu? Ah, é? Sim, e eu sou muito ansiosa e ao mesmo tempo que tem muitos pensamentos vindo na minha cabeça, eu tenho muita dificuldade de me expor, então, de brigar, de botar para fora e de colocar esses pensamentos para fora. então, às vezes, o que eu consigo me acalmar um pouco é fazendo alguma coisa assim, então, acaba me ajudando bastante nesse sentimento, porque as pessoas quem me olha de fora, fala, nossa, você é muito calma, eu nunca te vi brigando, eu nunca te vi falando um palavrão, eu nunca te vi alterada, mas é que eu absorvo muito isso e às vezes acaba sendo uma terapia essas coisas que eu faço, de, não só de fazer o crochê, mas de fazer um bolo ou de fazer alguma coisa, uma receita doce que é uma coisa que eu gosto também. Ou pintar as unhas que você disse também que gosta de pintar unha, né? Também, é uma terapia para mim, adoro, adoro cores, adoro pintar as unhas, adoro mudar toda semana de cor, é muito gostoso. Que legal. Para quem não sabe, você falou da Carla, quem está chegando agora que está ouvindo esse Endorfina pela primeira vez por causa da Adriana, Carla de Pierro é uma psicóloga amiga minha, foi quem nos apresentou, né Adriana? Sim. E que já esteve aqui no Endorfina algumas semanas atrás, então ouça lá o episódio com a Carla que está muito legal, uma excelente psicóloga do esporte que atende várias feras, inclusive a Adriana aqui, como ela acabou de falar. Agora uma curiosidade antes da gente começar de fato, porque na verdade a gente só está enrolando aqui nessa conversa. Você já conheceu a Disney ou ainda não? Já conheci a Disney. Ah, porque eu sei que era um sonho seu. Exato. Então, é engraçado porque assim, desde quando eu iniciei o atletismo com 12 anos de idade, eu nunca tive férias de verdade. Até mesmo porque além do ciclo olímpicos, que são quatro anos, que muitas pessoas podem pensar assim, ah, entrou o ano olímpico agora, agora vamos treinar para as Olimpíadas. Não, esse é um ciclo de quatro anos treinando para as Olimpíadas. Então, eu nunca tive férias de verdade assim, até mesmo porque nós de corridas de rua temos competição o tempo todo e encerra o ano com a São Silvestre, então você nunca tem um mês de férias. Então, quando foi o ano de 2012, que foi um ano muito difícil, foi um ano das Olimpíadas de Londres, foi um ano que eu tive que ir em busca do índice para os Jogos Olímpicos de Londres e o índice era muito forte, era correr a maratona para duas horas e 30 minutos e eu tive que ir para o Japão e ir para os Jogos Olímpicos eu tive que bater o recorde brasileiro e poder conseguir o índice para os Jogos Olímpicos naquele ano que eu fui correr a maratona de Tóquio para duas horas e vinte e nove e dezessete que foi recorde brasileiro, foi índice para os Jogos Olímpicos e naquela época recorde sul-americano também. Então, foi um ano muito pesado, eu tive que fazer o índice, eu fui para os Jogos Olímpicos de Londres e depois naquele mesmo ano eu recebi um convite para a maratona de Nova York e correr no final do ano no entanto que no fim de tudo foi cancelada a maratona por causa do furacão que aconteceu naquele ano mas eu treinei para as três maratonas então quando chegou o final do ano eu estava completamente exausta principalmente psicologicamente e mentalmente porque é uma pressão muito grande é um ano muito importante e o Cláudio Castilho meu treinador falou assim olha eu vou te dar umas férias de um mês porque agora você precisa realmente descansar para aguentar o próximo ciclo olímpico que vai começar já a se iniciar é, faz sentido e aí foi exatamente o que eu fiz eu fiz uma viagem para a Disney e junto até com a família do meu treinador nós todos fomos para a Disney em janeiro de 2013 e foi fantástico eu me senti uma criança e é engraçado assim que eu curti cada momento e eu parei muito para pensar sobre isso porque assim uma atleta que já tinha mais de 10 anos que nunca tinha umas férias nunca tirei férias tão longas assim os 3 primeiros dias foi tranquilo assim nossa que legal eu estou de férias estou curtindo quando chegou o quarto dia eu já comecei a ficar desesperada ai meu Deus eu já estou 3 dias sem treinar o que eu faço eu já estou me sentindo falta de treino ai eu comecei a treinar antes de ir para os parques você não foi correr a maratona da Disney pelo amor de Deus eu queria bem que eu queria foi exatamente nessa época que eu estava lá e estava acontecendo a meia maratona antes que tem o desafio do pateta e depois a maratona ai eu falei para o meu treinador deixa eu correr a meia maratona ele de jeito nenhum você está de férias ai meu Deus mas deve ser tão legal deixa eu eu falei ainda está nos meus planos um dia que eu não tiver toda essa correria todo esse planejamento que eu tenho que seguir por causa dos jogos olímpicos mas eu quero um dia correr a maratona da Disney mas foi assim eu acho que foi o Fredson que ganhou esse ano já né 2012 você conhece o Fredson sim que é recordista depois o Adriano Bastos que já esteve aqui também no Endorfino o Fredson é o é o grande ícone ai da maratona da Disney sim exato eu acho que foi esse ano ele ganhou mesmo e eu estava lá legal e você não foi assistir porque é de madrugada né meio chato né frio pra caramba quando estava acontecendo a maratona muito próximo eu fiquei no hotel dentro do complexo da Disney então a maratona passava ali e eu fui lá ver eu terminei o meu treino porque eu acordava cinco e meia da manhã para treinar porque às nove horas a gente já estava indo para os parques então eu vi que na hora que eu terminei o meu treino estava passando o pessoal da maratona e eu fui lá acompanhar um pouco morrendo de vontade de entrar no meio mas eu ia levar uma bronca do meu treinador agora me diz uma coisa para você que é tão treinada é passar o dia inteiro em pé naquelas filas e e né comendo porcaria no final do dia você não chegava morta já sim meu aquilo destrói qualquer um sim é eu costumo dizer que mais do que correr é mais difícil do que correr para mim é caminhar então assim caminhar me dá muita preguiça ficar em fila de pé dói muitas pernas mas era muito legal porque eu vivi assim era uma coisa que você fala cara é sensacional isso você chegava morta eu ia dormir onze horas da noite cinco e meia eu estava de pé de novo para ir treinar porque depois eu sabia que tinha que ir para os parques eu vivi tipo um sonho de criança ali fomos para o discover nadar com os golfinhos então foi coisas momentos que muito tipo nunca tinha vivido é o tempo todo eu conheço vários países do mundo eu já viajei pelo mundo todo mas competindo então você chega lá você não chega com uma visão uma visão de turista você chega em Nova York você chega em Nova York você não pensa na estátua da liberdade você pensa assim nossa qual que vai ser o percurso da competição nossa como é que vai estar o clima da competição no dia da prova nossa eu tenho que me preparar para a coletiva de empresa então a sua mente a sua cabeça está totalmente voltada para a competição que você não lembra dos passeios turísticos que você pode fazer ali até mesmo que às vezes nem dá tempo então assim eu conhecia o mundo todo mas como atleta não como um turista então foi a primeira vez que eu viajei como turista bacana agora me diz uma coisa por curiosidade você fez uma maratona de Tóquio uma maratona de Nova York normalmente num domingo na segunda-feira você está quebrada eventualmente você vai ter um treino regenerativo mas não dá tipo na segunda na terça-feira para ir na estátua da liberdade por exemplo olha eu já fui cinco vezes para Nova York eu não conheço a estátua da liberdade não mas tudo bem um outro turismo que você vai em algum lugar lá sei lá fazer alguma outra coisa no Central Park dá uma xeretada para ver o que é o Central Park o Central Park eu já fui porque eu precisava treinar então é do lado do hotel eu não dei um exemplo muito bom mas assim não rola nada de turismo você vai para Tóquio não dá para entendi e você também não fica muito tempo depois você tem que ficar dois dias talvez você volte rapidinho sim então assim a partir do momento que eu chego lá eu tenho que seguir uma programação de treino e de coletiva de imprensa congresso técnico tem outros compromissos com patrocinadora exato exato então assim quando no meio do caminho dá para a gente vai passar pelo monumento tal a gente vai e conhece mas assim programar um tour não dá de jeito não dá e no outro dia a gente além de já estar muito quebrada da maratona você já tem que voltar para o Brasil então assim fui para a Alemanha tenho muita vontade de conhecer os museus da Alemanha mas até hoje ainda não consegui então eu preciso me programar uma viagem que não seja de competição para fazer realmente um turismo quando a gente consegue conciliar a gente vai para o congresso técnico e no caminho é o monumento tal a gente vai e passa mas não tenho como fazer um programa de turismo quantos países você conhece já fez a conta? olha eu não fiz a conta mas são vários assim e qual foi o mais exótico assim qual foi o mais que você desceu do avião foi para a Índia a Índia é um país fantástico o que você foi correr lá? eu fui para um campeonato mundial de meia maratona caramba que legal foi em Nova Delhi e foi bem bacana na verdade minha primeira viagem com 16 anos internacional assim foi para Marrocos que já foi sensacional sem dúvida então depois foi a Índia fui para o Japão várias vezes para a China mas a Índia e o Marrocos foi o que mais me encantou assim de quanto diferente que a gente de que é o país a cultura do país a comida e tudo mais então foi bem bacana legal e por curiosidade a gente está gravando hoje numa sexta-feira à tarde o que você já treinou hoje? hoje eu fiz 15 quilômetros de manhã hoje foram três períodos no primeiro período na parte da manhã eu fiz 15 quilômetros ao meio dia eu fiz um treino funcional de muito fortalecimento abdominal saltos e agora à tarde hoje eu faço um treino na piscina que é de Deep Runner que é você coloca um colete e sai correndo e corre dentro da água porque como eu estou vindo de uma lesão no pé a gente tem essa opção de fazer um treinamento também dentro da água para tirar um pouco da sobrecarga mas se fosse se eu tivesse no meu treino normal como eu estou treinando para maratona hoje o terceiro período também seria 10 quilômetros correndo legal e tudo isso você corre lá no clube no clube Pinheiros para quem não sabe a Adriana é patrocinada e atleta do clube já faz nove anos do clube Pinheiros faz 13 anos é tudo lá no clube você aproveita a infraestrutura do clube ou tem dia que você vai rodar sei lá no Vila Lobos já que você mora perto sim exato 80% do meu treino é tudo no clube porque tem a pista de atletismo tem a academia tem toda a estrutura tem refeitório então já treino lá já como lá mas como o treino de maratona é um treino muito longo então tem muitos treinos longos que eu faço na USP de sábado principalmente e no Parque Vila Lobos hoje por exemplo de manhã eu corri no Parque Vila Lobos então dá pra mim diferenciar um pouco um dia eu corro no Vila Lobos outro dia eu corro na USP então eu aproveito bastante que eu moro bem perto então consigo treinar me diz uma coisa qual é a importância pra você de variar o local de treino assim pra você é muito importante ou pra você vamos dizer tanto faz você se contenta por exemplo em correr no Vila Lobos e no clube na pista do clube ao redor do clube e no Vila Lobos por exemplo eu gosto de variar eu acho que principalmente pra cabeça assim ajuda bastante pra sair um pouco e ver coisas diferentes eu não gosto de treinar em esteira assim eu acho que esteira pra mim é uma prisão porque você só fica ali e eu não consigo num lugar fechado e fica muito monótono pra mim então assim quanto mais variado pra mim o percurso é melhor então até mesmo dentro da USP às vezes eu mudo um pouco o sentido do percurso no Vila Lobos também e às vezes eu vou pro Ibirapuera ou até mesmo no Parque Ecológico do Tietê apesar de ser longe pra mim mas eu falo ah hoje eu queria rodar pra um lugar diferente aí eu vou pra lá eu gosto muito de variar entendi a USP te agrada aos sábados aquele mundarel de gente? bastante bastante inclusive quando eu tô fora do Brasil treinando eu sinto muita falta disso porque mesmo que não não tenha ninguém rodando no meu ritmo mas só o fato de saber que tem praticamente sei lá 10 mil pessoas fazendo atividade física ali correndo pedalando pra mim é muito legal porque treino longo é um treino muito exaustivo e pra você fazer sozinha é muito difícil então mesmo que eles não estejam treinando no mesmo ritmo só o fato de estar ali eu sempre falo tem muitas pessoas que eu passo correndo e eles gritam Adriana não sei o que eu falei gente eu não respondo porque eu tô muito cansada ou eu tô muito concentrada mas eu consigo ouvir vocês gritando e é uma motivação muito grande porque as vezes você tá ali no seu limite você já não tá aguentando mais e você vê alguém gritando então eu falo assim mesmo que eu não dou um tchauzinho que eu não responda mas eu sei que vocês estão ali por isso também que eu sinto muita falta quando eu não tô treinando aqui isso ajuda bastante me diz uma coisa você você costuma treinar com companhia assim companhia uma pessoa correndo com você uma amiga ou um um coelho eu não sei alguém pra dar ritmo pra você ou normalmente os seus treinos são sozinha você correndo e no máximo o teu treinador o Cláudio Castilho te acompanhando é por muitos anos eu treinei sozinha assim pra maratona porque eu era a única maratonista do grupo e em alguns treinos eu conseguia fazer com os atletas mas depois chegava a um ponto que eu tinha que fazer 15 tiros de mil ou 20 tiros de mil e não tinha outro atleta que tinha esse mesmo treino então muitas vezes eu precisei treinar sozinha ou o Cláudio que me colocava no meio dos homens pra treinar porque não tinha uma referência no feminino hoje não hoje temos outros atletas que estão correndo maratona e tem o Bruno bem levinho o Bruno pra quem conhece o Bruno bem levinho que é o Bruno Lopes que hoje treina com a gente no nosso grupo e tá muito bem treinando muito bem e eu acabo dizendo assim que ele é nosso pacer hoje é nosso coelho que antes ele treinava não conseguia acompanhar a gente em todos os treinos e agora nós não conseguimos acompanhar ele então muitas vezes ele ajuda muito e puxa os treinos pra gente e isso tá sendo bem bacana de ter companhia de ter uma referência mais forte pra poder pra poder treinar né e melhorar e cada vez você se esforçar ser desafiada pra melhorar os teus tempos né que eu acho que o parceiro de treino acho que tem essa função também né isso exatamente é sempre um ajudando o outro pra buscar o seu melhor né então isso tá sendo muito importante porque treinar sozinho é muito difícil legal eu infelizmente não vou poder correr com você te acompanhar te dar ritmo porque eu tô com a agenda muito lotada não sabe mas vamos lá essa história de ser reconhecida na USP te agrada assim ou em qualquer outro lugar né você gosta sim sim bastante é muito legal porque além de eu recebo muitas muitas mensagens às vezes eu fico um pouco longe das redes sociais e eles falam por favor postam mais o seu treino porque você nos inspira e tal mas eles também inspiram a gente é uma troca né exatamente porque o atleta o atleta de atendimento não é só o pódio não só as conquistas e aquele momento bonito que todos vê mas a gente também passa por muitos dias difíceis e aí o fato de acordar e ir pra USP saber que tem outras pessoas também treinando lá e que tão um motivando o outro isso me ajuda muito então esse reconhecimento que eles têm por mim eu sou muito grata e dizer a eles que eles também são fonte de inspiração pra gente né então é muito bacana é uma troca de energia me diz uma coisa acontece de vez em quando vamos dizer na USP porque eu conheço muito bem lá de você tá correndo eventualmente você passar um sujeito que você vê que você vai passá-lo e o sujeito não quer deixar ele reage ele fala não vou deixar uma mulher ou a Adriana não sei se todos te reconhecem é aquela coisa chata de que o homem entende que mulher não pode passar por ele na corrida ou na bicicleta ou na piscina em treino acontece? muitas vezes muitas vezes já deparei com isso enche o saco vai não assim a gente acha engraçado a gente até acha engraçado porque você percebe quando você passa alguém que a pessoa não sabe que você é atleta de alto rendimento e aí fala não não uma mulher perdendo pra mim não vou deixar não e aí ele vê que não consegue acompanhar fica com raiva e outras pessoas que reconhecem ah é atleta ah é atleta do Pinheiros e tal ah tá bom deixa ela abrir de mim então ou às vezes eles falam posso correr um pouquinho com você? eu vou correr só 500 metros tá? eu falei tá vamos lá e tem alguns já aconteceu de alguns por exemplo conseguir fazer uma volta com a gente e às vezes eu já tava num momento ali difícil ruim e aí chega alguém consegue fazer uma volta nossa muito bacana e eu até falava nossa obrigada aí pela carona porque aí fica tipo um ajuda o outro já aconteceu isso também às vezes acontece então é muito bacana porque acontece de tudo desde aqueles um que ficou muito bravo que a gente passou por eles mas tem uns também que consegue acompanhar um tanto bom assim e que acaba ajudando a gente então por isso que eu gosto muito da USP acontece de tudo agora como é que é na corrida de fato né chega numa maratona importante ou numa numa competição como a São Silvestre por exemplo que eu imagino que muitos homens corram no seu ritmo e eventualmente tem algum homem que tá mais ou menos no teu ritmo mas que o cara acaba vai entre aspas disputando com você numa competição isso chega a atrapalhar ou é mais ou menos como no treino pode ser uma coisa muito boa porque você tá esse teu adversário entre aspas homem tá fazendo você se esforçar mais sim exatamente já aconteceu as duas situações assim é engraçado que algumas competições que eu fiz na Europa principalmente em Berlim e em Hamburgo na Alemanha é alguns rapazes eles like porque a nossa intenção lá na na maratona muitas vezes a gente tá indo pra ir em busca de algum índice ou índice pros Jogos Panamericanos ou índice pro Mundial ou Jogos Olímpicos então a gente nem tá pensando em ganhar competição até mesmo porque as africanas correm pra duas e dezoito mas a nossa preocupação é conseguir fazer o tempo que eu preciso fazer então as vezes dentro da competição alguns rapazes perguntam assim pra quando você quer correr a gente fala duas e trinta e dois aí fala tá bom então vem comigo aí eles começam fazer o ritmo aí eu não preciso me preocupar com mais nada porque ele vai ditar o ritmo pra mim mas ele é um corredor que tá inscrito na corrida que vai fazer a maratona dele entendi exatamente ele que se propõe ele olha ele olha pra alguma menina ai ela tá quase no meu ritmo vou perguntar pra ela que ritmo que é ah pra quando você vai correr a dois e trinta ah tá bom então eu também vou correr pra dois e trinta então vem junto comigo porque pra eles tipo não vai ser tão importante mas pra gente é importante eles ajudam mas aconteceu também de alguns rapazes às vezes querer ganhar da gente começar a entrar na nossa frente e aí sabe perder a noção competindo com vocês mesmo exato exato e às vezes aconteceu até de um cara tá me ajudando o outro entra na minha frente e ele oh dá licença aí você tá atrapalhando ela não não sai pra lá chega pro lado é muito engraçado isso porque a nossa competição é com nós mesmo com o relógio com o tempo que eu preciso fazer e eles ajudam muito nisso na Europa acontece muito isso legal faz um faz um raio x aqui rápido pra gente Adriana de como é que tá a cena do corredor profissional a corredora né vamos falar do atletismo feminino e mais especificamente das maratonistas como é que tá hoje aqui no Brasil essa cena vocês estão ganhando na sua opinião e na sua visão das suas concorrentes né das suas adversárias eventualmente suas amigas vocês estão ganhando a devida atenção porque muito se fala aqui do do Marilson com todo respeito né um cara que merece muito se fala do Vanderlei com certeza um cara que merece mas eu acho que a grande imprensa a grande mídia não dá o destaque que vocês deveriam ter as mulheres maratonistas você pensa dessa mesma maneira como é que você enxerga tudo isso sendo que você tem uma vasta experiência como atleta profissional sim assim hoje as três principais maratonistas são do esporte clube Pinheiros e hoje a gente assim é muito bacana eu tenho muito que agradecer assim não só o Pinheiros mas a ASICS e até mesmo o Exército que me apoia e que hoje eu tenho uma estrutura fantástica o clube Pinheiros já faz 13 anos a ASICS faz 9 anos e o Exército 5 anos e são a estrutura que a gente tem e que tem mais tranquilidade para poder em busca dos nossos objetivos isso é muito bacana e é o que é essencial para a gente não é à toa que a gente consegue os resultados que a gente está conseguindo mas por trás disso tem toda uma estrutura que realmente está nos apoiando e eu sei que no Brasil em geral não acontece não está acontecendo a gente está passando por uns períodos difíceis no atletismo principalmente mas nós estamos bem estruturados assim temos muito que agradecer eles com relação ao retorno de mídia realmente já tivemos momentos muito difíceis para poder ter mais visibilidade principalmente em TV e mostrar o nosso resultado quando eu bati o recorde brasileiro por exemplo poucas pessoas sabiam que eu tinha batido o recorde brasileiro da maratona e isso acontece com muitos outros atletas também que às vezes acontece e bate recorde sul-americano no atletismo e recorde mundial e são muito pouco visto mas o que eu falo o que está ajudando muito hoje são as redes sociais né então hoje a gente ganha um pouco mais de visibilidade podendo mostrar mais o nosso trabalho através das redes sociais as pessoas conhecer mais o nosso trabalho através das redes sociais e até mesmo dar um retorno também para os nossos patrocinadores que muitas vezes a gente não tinha espaço na TV para poder dar esse retorno para eles e mostrar o nosso trabalho hoje as redes sociais facilita muito isso né então eu acho que a cada ano poderia ser melhor essa visibilidade não só no atletismo mas no esporte em geral mas eu eu procuro aproveitar essa oportunidade hoje de poder através das redes sociais mostrar um pouco do meu trabalho e um pouco do retorno para as pessoas e toda a equipe e estrutura que dá esse suporte para a gente chegar até onde a gente chegou até hoje mas eu imagino que todo esse tempo com o Clube Pinheiros com a ASICS com o Exército seja enfim não é toda atleta não é todo mundo que tem esse esse privilégio você deve ser uma das únicas ou talvez essas outras duas como é o nome dessas outras duas maratonistas perdão eu não me recordo é a Andrea Hessel e a Maldilene dos Santos que também são atletas do Pinheiros você deve ser uma exceção por estar há tanto tempo com o mesmo patrocinador treinando por um mesmo clube isso também não é uma coisa comum hoje no Brasil é exatamente eu acho que são poucos os atletas que tem essa estrutura que hoje consegue fazer ser em busca de novos objetivos e saber que está com bom suporte e muitos atletas inclusive param de correr ou encerram sua carreira muito muito precocemente e às vezes até muitos atletas que poderiam chegar às Olimpíadas mas que não teve esse apoio e que acabou se perdendo no meio do caminho ou teve que começar a trabalhar porque não teve esse suporte é uma pena porque são muitos talentos isso já não vem de agora desde a minha época quando eu comecei na equipe Papaléguas há 25 anos atrás muitos atletas poderiam ter ido mais longe mas não conseguiu por falta de patrocínio por falta de apoio então é bem complicado hoje sim realmente eu me sinto privilegiada por ter todo esse suporte mas eu sei que tem muitos atletas que é uma pena porque sabe que pode ir muito mais longe mas não tem esse apoio e é por isso que na introdução aqui que eu fiz para te receber eu falei da história do clichê e tal e que seja para o bem e seja pelo mal porque infelizmente é uma história recorrente você é um caso desse uma pessoa de origem humilde que de repente começou a se destacar na corrida e você viu a corrida não só como uma profissão mas uma maneira de você construir a sua vida ao redor da corrida e graças à corrida mas talvez você vai dizer isso aqui agora para a gente não tenha sido uma escolha tipo não eu posso fazer isso eu posso ser aquilo não eu vou correr você provavelmente foi levada a se tornar uma corredora por força das circunstâncias e por falta de opção e isso é uma pena no nosso país tem o lado bom que é assim que bom que você pode se tornar uma corredora e que bom que você teve a sorte de ter o apoio e claro não é só a sorte é suor porque você também teve que desempenhar mas ruim porque infelizmente a gente depende vamos dizer assim do acaso para que vocês pessoas que nasceram com um talento para que vocês escolham a corrida ou qualquer outro esporte para se dedicar justamente pela falta de opção e pelas faltas de oportunidade então é uma história que se repete no Brasil eu lamento isso e na corrida principalmente a gente vê muito disso as pessoas de origem humilde como o Ronaldinho que já esteve aqui também Ronaldo da Costa que teve uma história que eu acredito que seja parecida com a tua de uma origem humilde muitas faltas de opção e de repente o cara começa a correr o Vanderlei foi assim também e de repente claro aí consegue um padrinho alguém que enxerga valor e acaba o cara acaba correndo não por opção mas meio que por obrigação por mais que você goste de ser uma corredora e tal eu quero que você conte um pouquinho disso aqui para a gente mas antes agora que vai chegar que nós estamos no final do ciclo olímpico não sei se vocês consideram aí o final falta praticamente um ano para as olimpíadas é a hora que você consegue capitalizar mais ganhar mais dinheiro ou no teu caso você ganha um valor X pelos quatro anos como é que funciona o que que significa essa janela olímpica entre aspas que muita gente chama de janela olímpica quando você chega próximo das olimpíadas de fato financeiramente isso para você é melhor como é que você capitaliza em cima disso sim não o fato de ser de ser ano olímpico não muda muito relação a isso se eu vou ganhar mais ou se eu vou ganhar menos existe assim a preparação que é mais intensa e exige mais cuidados e mais planejamento então é um ano que eu vou ter que viajar mais um ano que eu vou ter que fazer muitos campos de altitude ou nos Estados Unidos ou na Colômbia ou fora e aí a própria estrutura que eu tenho o clube e os meus patrocinadores eles me dão um suporte a mais nesse momento porque eu vou precisar viajar mais campos de atletismo e tal mas o que traz retorno ou não em relação a dinheiro o quanto eu faço mais competições ou não então se eu competir mais por causa de bônus exato mas por exemplo chega agora um grande banco né vamos falar um banco qualquer x você não tem patrocínio de nenhum banco não é então você tem espaço para banco chega um grande banco agora e fala assim beleza vamos aproveitar a Adriana vamos pôr ela na televisão no horário nobre do Jornal Nacional e vamos aproveitar porque ela tem chance de ganhar uma medalha no ano que vem e a gente ganha em cima dela aparece isso? não não geralmente os patrocinadores mais oportunistas querendo entrar na hora que você estiver na frente do gol? não não no meu caso não não aparece assim as pessoas procurando mas assim às vezes acontece um ou outro de parcerias de algumas marcas né de poder oferecer o produto de acordo com a minha necessidade e tal e e nesse momento às vezes aparece mais mas o que mais acontece é o meu treinador é correr atrás então o treinador ele também é empresário ele quem vê contratos e tudo mais pra você exatamente o Cláudio ele gerencia muito isso o Cláudio ele na verdade ele é o treinador mas ele está gerenciando todo o que vem por trás disso né então o relacionamento com os patrocínios até mesmo porque ele eu gosto dele deixar ele a par de tudo e ele no comando de tudo porque qualquer outra coisa que vier tem que estar alinhado com o meu planejamento de treinos e viagem então qualquer evento que apareça que eu posso fazer de algum patrocinador ou qualquer outra coisa que venha agregar eu preciso saber se vai estar alinhado dentro do meu planejamento que ele fez então ele sabe claro exatamente então até mesmo com relação a área médica área de nutricionista psicologia tudo ele fica sabendo a equipe multidisciplinar eles estão interligados entre eles então o Cláudio está em contato com a nutricionista com o psicólogo com o médico e com meus patrocinadores para as coisas andarem num ritmo só claro e você não precisa se preocupar e você poder treinar e focar só no treino sem ter muitos imprevistos né exatamente então ele sempre fala a sua preocupação é só com o treino e o qualquer pepino joga na minha mão que eu resolvo e assim a gente vai levando porque ele tenta tirar o máximo de preocupação para que eu não fique levando isso para o treino e acaba me desconcentrando né então ele que gerencia tudo legal e dá para ganhar um dinheirinho bom dá para guardar dinheiro dá para você fazer um pé de meia para você pensar em aposentadoria ou não chega a ser o suficiente para isso então essa é a nossa preocupação o tempo todo é fazer o pé de meia então principalmente porque nós atletas não temos essa aposentadoria né essa garantia de aposentadoria então a gente tem que fazer nosso pé de meia é uma das coisas que ele incentivou desde o início quando eu passei pelo momento difícil lá na em 2005 que eu quase abandonei a carreira por uma lesão e ele me incentivou muito naquela época a fazer faculdade então fazer faculdade guardar um dinheiro para você se estruturar no futuro tudo isso ele vem orientando todos os atletas para fazer e nós da corrida de rua a gente ganha muito nesse oportunidade de fazer o nosso pé de meia nesse momento então às vezes é o que ajuda a fazer o pé de meia é o quanto você ganha nas premiações das corridas que é um extra né o bônus isso exatamente que é um extra então não só para fazer um pé de meia para o futuro mas para alguns investimentos também às vezes muitas vezes eu faço o campo de atletismo e eu preciso também investir do meu bolso então não só para o futuro mas também para investir naquele momento ali que eu preciso entendi e você investe por falar em investimento você investe o teu dinheiro em outras coisas de fato não em treinamento que reverta em treinamento mas em sei lá aplicações você consegue comprar algum bem alguma coisa dá para fazer isso já? sim eu sempre tenho essa preocupação né de estar investindo em alguma aplicação para que ele fica lá rendendo e tal entendi para que eu possa mexer com isso no futuro mas a gente sempre tem essa orientação inclusive nós tivemos uma palestra com um consultor financeiro que o Claudio orientou para que a gente tivesse essa palestra exatamente para se preparar para o futuro porque principalmente os atletas mais jovens eles não se preocupam com isso os atletas jovens ganham uma premiação eles querem mais se divertir gastar atoa e então o consultor financeiro deu uma palestra para a gente e deu várias dicas de como se economizar e também como investir em algumas aplicações ou em algumas dicas de alguns caminhos que você pode fazer para que você possa criar uma estrutura financeira para o futuro então é bem bacana né então nós tivemos essa orientação além de muitas outras palestras que nós temos com ginecologista nutricionista tudo ele trouxe também esse consultor financeiro para dar essa orientação para a gente você 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 é assim é notória que é notório que nos últimos anos vamos dizer nos últimos 10 anos a tua preparação Adriana se profissionalizou sim você está cada vez melhor preparada como um atleta em todos os quesitos por exemplo até para receber ao ponto de receber uma palestra com um consultor financeiro para poder saber como é que você administra o seu dinheiro isso mudou faz muito tempo ou já faz anos que você tem isso não isso já foi ao longo dos anos então principalmente assim desde quando eu comecei o atletismo é claro que eu fui ganhando experiências em tudo até mesmo que quando eu tive a lesão em 2005 que foi logo depois da São Silvestre e eu estava muito bem eu estava competindo muito bem ganhando nos podes da Globo em todas as provas da Globo terceira colocada na São Silvestre estava super animada e eu me machuquei em 2005 e eu fiquei praticamente dois anos depois de uma cirurgia tentando voltar a correr perdi meus patrocínios entrei em depressão e aquilo tinha acabado eu tinha me enfiado num buraco eu não tinha faculdade naquela época o pouco dinheiro que eu tinha eu tive que gastar com tratamento eu perdi todos meus patrocínios naquela época então tinha acabado pra mim naquele momento foi na hora que o Cláudio me resgatou e ficou sabendo que eu estava passando por esse momento e ele me convidou pra entrar no Sport Club Pinheiros mas naquele momento me fez pensar em muita coisa eu não tinha feito faculdade não tinha guardado dinheiro até mesmo que o dinheiro também naquela época não vinha com tanta facilidade assim porque eu não não tinha tantas competições mas depois desse momento eu tive que amadurecer muito em todos esses aspectos inclusive toda essa orientação que ele deu naquela época hoje eu carrego comigo como fosse um manual então guardar dinheiro fazer a faculdade hoje eu sou formada em educação física porque ele me incentivou naquela época e tudo isso fui ganhando durante os anos que foram passando então a cada ano eu fui ganhando mais experiência e amadurecendo mais nesse sentido hoje sim sou mais madura tenho mais essa visão tenho mais experiência também mas naquela época com 23 anos de idade tinha muito que aprender ainda então todos esses anos foi construindo ano a ano nada como uma boa dificuldade pra gente poder crescer abrir os olhos e enfim evoluir como seres humanos exato exatamente agora me diz uma coisa na minha pesquisa aqui pra preparar a pauta numa das matérias que eu vi ou que eu li você vem de uma infância de bastante dificuldade né Adriana acho que nascida e criada lá em Cruzeiro no interior de São Paulo você disse que é perto de Aparecida conta um pouquinho como é que foi essa tua infância e como que isso né hoje no alto dos teus 37 anos como é que você vê que isso te isso te impactou como que isso te marcou e te transformou na pessoa que você é hoje exatamente eu acho que até quando a K ela falou no podcast que ela fez sobre a característica de alguns atletas ela sempre me fala que a minha característica é a resiliência eu acredito que vem daí do início da da minha vida mesmo né então quando eu tinha três anos de idade a minha mãe e o meu pai se separaram e a minha mãe ficou sozinha com quatro filhos nós ficamos sozinhos sem onde morar e sem o que comer e ela teve que criar nós quatro sozinhas lavando roupa muitas roupas pra fora tinha mais de onze patroas que ela lavava roupa e nós crescemos assim então a gente não tinha muitas vezes a gente ia dormir sem ter o que comer porque ela não tinha recebido naquele dia e quando ela recebia trinta cinquenta reais ela ia pro armazém e não conseguia comprar tudo ela comprava um pouquinho de arroz um pouquinho de açúcar pronto acabou o dinheiro então todos os dias a gente acordava sem saber se a gente ia ter o que comer até o final do dia e muitas vezes íamos dormir com fome e sem saber se no outro dia ia ter nós contamos muito com a ajuda de vizinhos e parentes que a gente pedia e pastorais da igreja que ajudava a gente com cesta básica nós crescemos desse jeito muitas vezes eu lembro que uma vez eu fui eu tava com fome e a minha mãe tava no tanque lavando roupa e eu fui perguntar pra ela se tinha alguma coisa pra comer e ela falou não, não tem dorme vai dormir que a fome passa então tipo eu lembro de ver ela chorando porque não tinha ela não tinha o que dar pra comer pra gente e eu também chorando de fome e quando o atletismo e aos nove anos de idade eu cheguei a trabalhar de doméstica porque eu sabia que tinha a casa da mãe do meu amigo precisava de uma pessoa pra limpar a casa só e eu com nove anos de idade eu fui com a cara e a coragem cheguei lá e falei olha é aqui que você tá precisando de alguém pra trabalhar e ela olhou pra mim uma criança banguelinha magrela toda suja e ela mas você quer trabalhar? eu falei sim aí ela acho que ela ficou com dó de mim ela era uma ela tinha três filhos homens eu acho que ela acabou me adotando naquela época e aí eu comecei a trabalhar de empregada doméstica pra ela e ainda não fazia atletismo a única perspectiva de vida que eu tinha naquela época eu nunca imaginava um dia ter dinheiro pra fazer faculdade porque pela situação que eu me via mal eu tinha dinheiro pra comer quando é, você tava pensando em sobreviver esse era o teu foco exato exato então nunca que eu pensava ah, quando eu crescer eu vou fazer faculdade a única referência que eu tinha era as pessoas que eu tinha na minha volta minha mãe e as outras pessoas as outras mulheres crescia casava tinha filha e virava empregada doméstica eu falei bom, esse vai ser o meu caminho no entanto que eu comecei já com nove anos trabalhar sim quando o esporte entrou na minha vida com doze anos de idade a segunda a primeira corrida eu ganhei cinco quilômetros fui lá só pra brincar e de repente eu ganhei a corrida aí eu conheci o atletismo e aí na segunda corrida que eu fui eu ganhei uma premiação de cinquenta reais parece que era pouco mas pra mim era muito eu cheguei na minha casa peguei a minha mãe e levei pro supermercado e é a primeira vez na minha vida que nós fizemos uma compra de carrinho de você pegar o carrinho do supermercado e encher de compra porque não dava pra carregar na mão exato foi a primeira vez na minha vida que eu consegui levar realmente a gente fazer uma compra completa e eu lembro assim até que eu achava que eu ia conseguir comprar eu adoro doce achei que ia comprar Danone chocolate não, não deu pra comprar tudo isso mas a felicidade que eu vi estampada no rosto da minha mãe por ter conseguido aquilo eu falei bom o atletismo entrou na minha vida como uma profissão é isso daqui que vai fazer com que eu tire a minha família dessa situação e você provavelmente ganhar você imaginou que você ganharia mais do que uma doméstica exato exato e aos poucos o atletismo foi me levando a isso eu entrei no atletismo eu não entrei pensando que um dia eu pudesse ir pra umas olimpíadas isso é um sonho fora da realidade pra mim naquela época o que eu vi no atletismo naquele momento era isso daqui vai fazer com que eu leve comida pra casa e eu comecei a participar de várias competições do Vale do Paraíba e toda vez que eu ganhava uma premiação eu sempre estava entre as três colocada o primeiro o terceiro levava dinheiro pra casa opa então é aqui o meu lugar lá na frente eu fui pensar nossa um dia eu queria ganhar uma ação silvestre eu fui alimentando o meu sonho e quem alimentou o meu sonho de ir pras olimpíadas foi o Cláudio porque eu também não imaginava que eu pudesse chegar e ele não vamos entrar na maratona vamos estrear na maratona que você tem cara de maratonista e vamos ir pros jogos pan-americanos pros jogos olimpíadas será 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 e ele não vai sim e assim ele foi me provando a cada dia a cada treino eu chegava a fazer treinos de 21 tiros de mil na altitude assim três horas correndo a três mil metros de altitude que eu imaginava que eu fosse desmaiar antes de terminar o treino são treinos exaustivos são treinos que eu falei não eu não vou conseguir fazer mas ele me passava com tanta segurança aquilo que isso ia dar certo que eu fazia por ele falei não se ele tá falando que vai dar certo ele vai dar certo quando eu terminava o treino eu chorava nossa eu não acredito eu consegui ele eu sabia que você ia conseguir então ele foi me mostrando os caminhos que onde eu poderia chegar mas com 12 anos de idade a única coisa que eu queria era levar comida pra casa então hoje o que o esporte me proporcionou o que o esporte o quanto o esporte foi importante na minha vida por tudo isso pela pessoa que eu me tornei não só pelo resultado de atleta o quanto eu longe eu cheguei mas o quanto eu pude fazer algo pela minha família depois quando eu fui terceiro colocar na São Silvestre eu consegui comprar uma casa pra minha mãe o quanto o esporte me trouxe não só financeiramente mas de conhecimento os países que eu conheci viajei o mundo todo hoje tenho duas Olimpíadas sou bicampeã para a Americana recordista olha quanta coisa que o esporte me trouxe então e tudo começou ali atrás com nove anos numa corrida com 12 anos numa corridinha boba que você por acaso ganhou e depois os 50 reais que te motivou a continuar exatamente ele o atletismo entrou na minha vida com esse propósito não foi eu que busquei e ele que acho que Deus colocou ali no caminho e falou olha esse é o seu caminho eu não imaginava que não é uma coisa que eu escolhi eu fui buscar atrás tipo fui correr atrás mas ele entrou na minha vida naquele momento ali e foi onde eu consegui tirar minha família daquela situação e hoje a gente tem uma estrutura uma condição bem melhor claro cara que história bacana e o que que te levou tudo bem o o Cláudio te disse que você tinha um perfil de maratonista tinha um perfil pra participar de olimpíadas potencial e tal o que que te atrai na maratona ou por você você ficaria nos 21 ou nos 10 e você vai pra maratona porque é o que você tá destinada a correr ou você curte a maratona uma prova longa uma prova que tem altos e baixos uma prova claro que se sofre muito mais tempo né o que que te atrai na maratona é essa coisa de você sempre buscar o seu limite você sempre buscar algo novo você sempre ir a mais a maratona ela te dá essa adrenalina ela te desafia o tempo todo a maratona é imprevisível por mais que você treine você não sabe o que vai acontecer naquele dia você tem que estar preparado pra tudo isso o Cláudio me ensinou muito isso durante todos esses anos muitas vezes eu entrava dentro do treino e eu não sabia se eu ia aguentar fazer todo o treino mas a minha cabeça é tipo ela foi trabalhando pra isso assim ele foi me motivando e eu fui fazendo e depois eu nossa eu não sabia que eu conseguiria fazer isso e me motivava a ir pra um desafio maior eu conseguia nossa eu consegui fazer isso agora eu quero ir mais longe e a maratona é isso e isso depois você leva pra sua vida então eu lembro que a Carla falou do Ironman que ela fez e o quanto desafiador é isso e o quanto você tem que se agarrar alguma coisa naquele momento difícil a maratona também a gente passa por muito momento assim quando tá doendo quando tem hora que a gente fala gente isso não é normal nós atletas não somos uma pessoa normal a gente acabou um treino essa semana mesmo eu tava falando com os meus amigos a gente tinha feito um treino e todo mundo acabou exausto passando mal assim com muita dor e sentamos pra almoçar e falei assim gente a gente é louco tipo a gente não é normal porque a gente acabou de sair de um treino com muita dor e amanhã a gente vai tá de novo treinando com dor a cabeça do atleta ela funciona de um jeito tão assim eu falei pra eles às vezes o que leva você a um resultado grandioso um grande resultado não é só o físico quanto a sua cabeça suporta aquilo quanto a sua cabeça quer aquilo porque você tá com dor e mesmo assim você vai fazer porque você quer aquilo e o que que faz a ir a mais além na hora que tá doendo o que que você quer ganhar com aquilo você quer uma medalha você quer bater um recorde você quer ir pras olimpíadas então vale a pena sentir essa dor então vamos sentir essa dor então você tem que se agarrar a alguma coisa pra poder te levar além daquilo suportar aquilo pra justificar aquele sofrimento que claro não é a mesma coisa que você sofrer com uma lesão e você sabe muito bem disso não é um sofrimento diferente mas é um sofrimento não deixa de ser e muitas vezes a gente se pega mesmo perguntando poxa será que eu preciso passar por tudo isso mas se você olhar lá na frente aquele objetivo maior que você tem eu imagino que seja isso que faz com que a gente queira se superar cada vez mais e buscar o nosso limite ou pra alguns exceder o nosso limite o que que mudou nos teus treinos vamos dizer assim o que que você poderia dizer que mais mudou nos seus treinos nos últimos cinco anos vamos dizer você tá ficando mais velha né no bom sentido porque você tá ficando mais próxima de uma idade vamos dizer assim que que é o uma idade na verdade você está na idade boa do do da maratona né mas ao mesmo tempo você o teu corpo tá reagindo cada vez cada ano que passa imagino que esteja reagindo de maneira diferente e também tem toda essa história dos novos conhecimentos novas metodologias novos equipamentos para se avaliar o teu treino novas técnicas o que que você pode dizer que mais mudou vai nos últimos cinco anos ou dez sim o que eu posso dizer que o que mais mudou foi mais a experiência e a bagagem que eu fui adquirindo durante os anos se perguntar pra mim o seu treino mudou muito com relação ao volume de treino não ainda não não ainda chego até fazer duzentos e duzentos e poucos quilômetros por semana quando eu tô treinando pra maratona é o que você falou é realmente cada ano que passa o corpo vai reagir de uma maneira diferente talvez alguns treinos eu já cheguei a me cobrar por isso em alguns treinos eu não consigo fazer na mesma velocidade que eu fazia naquela época há cinco anos atrás mas o que vai diferenciar o meu resultado final o quanto a minha cabeça tá preparado pra encarar aquilo então às vezes eu posso até correr melhor mas com a bagagem que eu adquiri durante os anos não só físico mas mas psicologicamente exatamente então assim eu sei o que é correr uma maratona eu sei o quanto tem que suportar o treino da maratona mas como você vai entrar com a sua cabeça na maratona até quanto eu tenho que me cobrar até certo ponto ali pra isso não se exceder e acabar virando uma crise de ansiedade e cobrando uma coisa que naquele momento você tem que fazer de forma diferente então as tecnologias vêm ajudando muito então a cada ano que passa alguns treinos diferentes hoje eu faço treino de funcional faço pilates faço treino de meditação que aquela se torna no podcast dela isso vem ajudando muito e muitas coisas que vem aparecendo hoje e que vem só agregar pra o nosso desempenho então eu procuro usar bastante isso essas novidades que chegam o Claudio também é um muito estudioso corre sempre atrás de em busca de melhorar a nossa performance em busca de profissionais que possa ajudar ele nisso então não só os materiais e as tecnologias que aparecem hoje mas outros tipos de métodos que podem ajudar meditação treino funcional fortalecimento pilates isso tudo entra na minha rotina diária até novas técnicas de recuperação também né essas meias de não sei o que aquelas botas que fazem pressão a história do gelo eu uso meia de compressão eu tenho parcerias com a Biofinding já faz alguns alguns anos e a meia de compressão eu não só uso durante os meus treinos mas também durante os voos muitas viagens longas durante as viagens de avião a gente usa uma meia calça de compressão que isso ajuda muito depois quando você chega de viagem tem que treinar e a sua perna tá enrichada por causa de muitas horas de voo não essa meia já vem ajudando muito a gente chegar lá e conseguir voltar aos treinos sem muito muito prejuízo por causa das viagens longas a imersão no gelo pra gente é parte de treinamento é como se fosse é primordial é assim o dia que eu não consigo fazer depois de um treino forte uma imersão no balde de gelo isso me faz muita falta então isso vem ajudando muito também não só pra lesão mas pra recuperação mesmo claro a gente sente muita falta quando a gente tá em algum lugar que faz treino forte não tem uma como fazer imersão de gelo depois legal me surpreende essa história do volume que você falou que hoje em dia o volume não se alterou muito pra você quer dizer nos últimos anos nos últimos 10 anos não se alterou você sabe me dizer se isso é comum para todos os corredores ou tem corredor que com o passar dos anos acaba treinando menos ou depende também do corredor não não é assim cada atleta vai responder de uma maneira e nem precisa ser atleta mais velho ou mais novo isso mesmo lá quando eu tinha mais meus 28 anos eu tava treinando e eu lembro assim que tinha outros atletas treinando pra maratona e eles não conseguiam e a gente tinha que fazer treinos diferentes no caso do volume exatamente pra mim quanto mais volume eu respondo melhor no entanto que eu antes de estrear na maratona meu melhor 10 quilômetros era 34 35 minutos e eu não eu não entrava entre as 3 melhores do Brasil depois que eu comecei a treinar pra maratona eu ganhei o troféu Brasil nos 5 mil metros que ninguém acreditava quando eu terminei a competição me fizeram entrevista falou assim como assim uma maratonista ganhar uns 5 mil metros no troféu Brasil eu falei sim depois que eu comecei a treinar volume eu consegui responder melhor nas pistas também então no meu caso a minha característica é quanto mais volume é melhor mas pra outro atleta pode não dar certo já chegou outro atleta e falou assim ó 3 horas de rodagem pra mim não consigo não consigo responder 20 tiros de mil pra mim eu não consigo então cada atleta tem uma característica que vai responder melhor assim um jeito de treinar entendi você consegue dizer quantos por cento do teu treino é velocidade? eu digo não sei exatamente dizer quantos por cento mas mesmo é porque tem antes de começar a preparação pra maratona mesmo eu tenho alguns treinos de velocidade são poucos tiros cinco tiros de mil pra três e dez mas quando eu vou pra maratona eu tenho que fazer quinze tiros de mil pra três e vinte e oito três e vinte e cinco muda um pouco né cada fase do treino é um tipo de treino diferente então na maratona mesmo eu não consigo atingir uma velocidade muito grande até mesmo porque o volume aumentou muito né mas eu tenho que trabalhar ali próximo de uma velocidade que eu tenha reserva depois dentro da maratona aplicar isso então por exemplo eu faço tiro de três de mil quando eu faço treino pra maratona a três e vinte e cinco mas na maratona eu tenho que passar três e trinta três e trinta e três três e trinta e cinco a cada a cada quilômetro então você cria uma reserva e o Cláudio usa na tua preparação provas de dez quilômetros ou sei lá de quinze pra maratona pra você participar de corridas pra dar pra dar mais velocidade ou você faz isso só na tua base quando você tá chegando próximo das maratonas você não faz eu geralmente faço uma meia maratona antes da prova então sei lá quinze dias vinte dias antes da maratona eu faço uma meia maratona se acontecer de não ter uma competição próxima ele faz um apronto que é de vinte a vinte e cinco quilômetros no ritmo que eu tenho que correr a maratona a maratona ele me coloca com três homens me puxando e os homens vão começar no ritmo de três e quarenta três e trinta três e trinta os últimos quilômetros pra morte o que eu aguentar e eles vão me puxar eu vou ter que ir atrás deles até onde eu aguentar às vezes a gente chega a terminar treinos a três e vinte e cinco depois de um longo desse cheguei a três e vinte e dois mas é mais ou menos esse tipo de treino isso quinze dias antes da maratona dez dias no máximo e isso esses treinos importantes você faz na pista por causa do controle ou com os relógios hoje você pode fazer isso em qualquer lugar não isso dá pra fazer em qualquer lugar inclusive como é vinte e cinco quilômetros pra fazer na pista é muito é muito ruim né então já chegamos a fazer esse teste no parque ecológico do Tietê e também nós fazemos aqui na USP então a gente usa esses percursos pra pra poder fazer um apronto porque é um lugar mais tranquilo mais fechado né não dá pra correr no meio da rua no meio dos carros então ali é mais tranquilo legal você faz você falou de nutrição você falou de treinamento de cor você falou da da psicologia óbvio né da Carla o que que você faz que não é comum e que você acredita que te ajude por exemplo não todo dia eu tomo um copo de suco com três beterrabas batidas e um limão sei lá tô dando um exemplo aqui o que que você faz que você acha que te ajuda e que não é vamos dizer assim uma coisa comum dentro dessas que a gente acabou de citar né uma ioga uma meditação uma musculação e tal você tem alguma coisa que você faz que você acha que te ajuda ou eventualmente até um ritual tipo olha na semana da prova eu não sei lá não assisto televisão coisa boba dessas ah tá então uma das coisas que eu tento diminuir um pouco hoje que é que acho que acaba pra todo mundo vira um vício é o uso do celular então assim eu tento não levar pra largada da prova o meu celular pra não dispersar a minha atenção ali é um momento que eu preciso estar concentrada na 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 prova e e hoje a gente se dispersa muito fácil né com o celular então antes de treinos importantes também eu evito e e o sono pra mim assim eu preciso dormir principalmente na semana da maratona eu preciso dormir durante a semana muito bem porque na noite que antecede a maratona eu não durmo o meu sono até hoje é o meu sono é muito leve porque eu já tô com a cabeça na maratona então como eu sei que nessa noite que antecede eu não vou ter um sono profundo aquele mesmo eu procuro me policiar muito nessa semana pra poder dormir bem então é uma coisa que entrou a semana da maratona eu já fico atenta a isso porque é uma coisa que vai me fazer falta lá no dia da maratona se eu acordar se eu acordar pra ir pra maratona com aquela vontade de ficar mais tempo na cama e aquilo já é uma luta pra mim então eu preciso já acordar e já saber não vamos tocar de um desejo de competir de ir pra briga você é uma pessoa que acorda com o despertador ou você dorme até o horário que acorda pra poder fazer os seus treinos geralmente eu coloco o despertador porque eu tenho muito medo de perder a hora mas assim na maioria das vezes é muito raro eu ter que ter que brigar com o despertador assim sabe então eu já me policio pra tentar dormir mais cedo pra poder dormir bem a noite e não precisar brigar com o despertador de manhã e você é disciplinada assim tipo eu durmo todo dia eu tenho que dormir todo dia até tal horário eu tenho que acordar todo dia no máximo no mínimo tal hora ou você não leva tão a sério essa enfim essa questão da disciplina não com relação aos treinos mas com relação a sua vida fora dos treinos sim eu procuro me policiar bastante eu procuro já programar um horário pra ir pra cama pra poder não dormir muito tarde mas tem dia que não tem jeito tem dia que ou você teve um evento ou treino e aquela correria toda e você chegou muito tarde eu já tenho que preparar minha mochila pro dia seguinte que no dia seguinte eu já vou acordar muito cedo e acaba quando vê você tá indo dormir tarde mas eu me policio muito inclusive eu já até coloquei no celular programar celular pra desligar eu faço isso também tirar as redes sociais tirar essa coisa pra você já ir dormir mais calmo porque pra virar um hábito pra isso fazer um faz bem ninguém nunca vai te encontrar na fila do cinema da sessão das 10 não 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 porque você não quer ou porque você dorme no filme não porque eu não gosto de voltar muito tarde pra casa eu não sou pessoa noturna assim do tipo de programas noturno adore ir pro zoológico adore ir pra coisas de do dia assim mas balada dificilmente vocês vão ver uma balada assim ou até festa só se for um show do Zezé de Camargo e do Luciano aí você vai sim olha eu já fui bastante mas o show dele geralmente quando tinha show né quando eles fazem um show no Crédito Carrol assim são quatro dias de shows e geralmente tem um dia é que o show é mais cedo que é às oito e aí eu vou nesse dia legal que bom e da onde que vem esse teu gosto aí pelo Zezé de Camargo você gosta de música sertaneja em geral ou é essa dupla que você ama e idolatra e você tinha o pôster dele o pôster deles no quarto quando você era garotinha ou ainda tem hoje olha eu só não tinha pôster no quarto porque eu não tinha quarto na época eu morava em duas colas só mas era o meu sonho ter o meu quarto pra ter tudo isso mas essa paixão já veio de muito muito antes mesmo de ser atleta então eu acordava de manhã pra ir pra escola ouvindo música sertaneja acordava às cinco da manhã minha mãe já tava com o radinho ligado ouvia quando eles eles apareceram em 91 1991 foi um estouro assim e eu já comecei a me apaixonar por eles desde muito cedo e aquilo as músicas deles foram virando inspirações pra mim treinar eu ia eu colocava as músicas antes de treinar e ia treinando cantando as músicas e depois que eu conheci mais a história dele de vida deles me identifiquei mais ainda com a história de vida deles então assim me apaixonei por completo assim tipo não só pelo artista mas pra história de vida deles então eu tinha um sonho de conhecer eles pessoalmente as primeiras eu tenho a pasta com os fotos deles aquelas coisas de fã de colecionar eu chegava você os conheceu? eu cheguei assim muito breve assim numa entrevista que nós tipo teve uma tarde de autógrafo com o Zezé de Camargo Luciano na editora Abril e tinha um livro que contava a história deles quem tivesse esse livro ia participar de um sorteio pra ir ter o autógrafo dele nesse livro e eu fui sorteada pra ir uau que sorte e eu fui lá e eu passei por eles muito rápido porque é uma fila de fã então você não tem aquela coisa mas você já era Adriana famosa campeã já e isso não deu uma facilitadinha não pelo menos pra você bater um papo não porque eles não sabiam não porque eles tipo assim quando eu cheguei eles não ninguém sabia que eu era atleta e naquele ano eu fui terceira na maratona de São Paulo e aí na hora que ele assinou o livro assim eu falei olha eu sou muito fã e a música de vocês são minha inspiração pra mim e pras competições aí ele ah é mas muito rápido ele assinando o livro porque já tinha uma fila ali ele assinando um livro assim e aí aí ele pegou e falou assim e aí o que você faz eu falo eu faço corrida faço maratona fui terceira na maratona de São Paulo e aí nossa que bacana mas é mesmo você é magrinha tem cara de corredora aí ele chamou a assessora dele e falou olha faz uma matéria com ela ela é maratonista tal aí a pessoa da editora abriu lá assessora deles lá fizeram uma matéria comigo contando fã de Zezé de Camargo Luciano maratonista e saiu uma matéria eu acho que foi na Marie Claire eu não lembro com a revista foi na Caras eu não lembro eu tenho até essa revista até hoje mas que aconteceu isso tipo mas depois nunca mais tivemos com tipo nunca mais vi eles pessoalmente bom mas você já teve o teu momento ali de fama com o Zezé de Camargo e o Luciano sim eu ia para os dentistas sim eu via a foto deles na revista eu pedia para a secretária aí a secretária não, não posso não posso eu saia eu arrancava a página escondida e levava escondido para casa eram essas coisas assim eu nunca fui de ficar lá na porta de hotel assim essas coisas porque eu tinha que treinar mas nossa era assistia todos os programas de tv e gravava todos os programas as pessoas sabiam qual era a fã Adriana vai passar o Zezé de Camargo amanhã no Faustão tá bom já me avisavam então era assim você sabe que eles são de Goiânia de Pirinópolis sim e eu gravei com a nossa campeã brasileira de mountain bike no ano passado que por coincidência Raiza Golão ela é de Pirinópolis e aí eu perguntei né porque ela depois do Zezé de Camargo e Luciano ela é a cidadã mais famosa de Pirinópolis mas ela não teve o prazer de encontrar o Zezé de Camargo e Luciano aliás ela disse que eles nunca mais voltaram para a cidade não sei porquê ela foi um pouco crítica mas eu não sei mas coincidência você também ser fã do Zezé de Camargo e Luciano agora vamos mudar aqui um pouco de assunto você acha de fato que as mulheres elas 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 têm uma propensão elas têm mais facilidade para as longas distâncias no no episódio que eu gravei com a Manuela Vila Seca uma corredora brasileira de corrida de montanha que mora na Espanha aliás um episódio muito legal se você não ouviu ouça e quem não ouviu vai lá e ouça também ela citou um exemplo de uma corredora se eu não me engano uma corredora britânica que pela primeira vez ganhou uma corrida na Inglaterra de 430 quilômetros ganhou de homens e de mulheres e ainda bateu o recorde da prova e eu participei e eu participei você não sabe mas eu participei várias vezes do Race Across América que é uma corrida de bicicleta que você atravessa os Estados Unidos pedalando em 5 mil quilômetros e na categoria solo eu participei na categoria quarteto e duplas mas na categoria solo onde eu também participei duas vezes mas como chefe de equipe na época que eu competia em quarteto isso 94, 95 acho que você não tinha nem nascido né Adriana tinha uma moça que aliás voltou a competir agora chamada Shanna Hogan e ela durante 3 ou 4 dias ela ganhava ela liderava a competição até o momento essa competição pra você ter pra você ter ideia os ouvintes duram em média 8, 9 dias as pessoas pedalam 5 mil quilômetros nessa nesse tempo sem parar e a Shanna Hogan uma americana ela liderava durante 4 ou 5 dias a prova na frente dos homens larga todo mundo junto igual numa maratona e depois os homens acabavam pegando ela ultrapassando mas ela chegava às vezes top 5 às vezes top 7 e aí teve alguém lá não lembro quem era na época que bancou e dava uma premiação extra pra ela que eu lembro que era de 10 mil dólares e pra uma prova dessa é uma premiação máxima porque não existe prêmio em dinheiro apostando de que a Shanna Hogan seria a primeira mulher numa competição esportiva de igual pra igual com os homens no mesmo evento no mesmo percurso nas mesmas condições de ganhar de todo mundo ser a vencedora da prova como foi agora essa americana que eu não sei se é essa inglesa eu não sei se é a primeira mulher que ganhou uma competição no geral competindo contra homens e desde então me chama atenção enfim eu sou fã das mulheres e eu percebo pela minha própria experiência de provas longas que as mulheres eu tenho a impressão que respondem melhor a esse tipo de pressão de sofrimento de a pressão do treino a pressão da competição eu participei de maratonas de mountain bike de mil quilômetros na África do Sul e eu vi pessoas inclusive brasileiras mulheres brasileiras participando da prova e eu tinha certeza de que elas não iriam conseguir e me surpreendi porque elas não só conseguiram como conseguiram com êxito você acha que as mulheres tem alguma vantagem psicológica ou física para aguentar maratona e outros eventos de longa duração que seja que seja uma vantagem sobre os homens o atleta feminino ele tem muito mais suporta muito mais a dor do que o atleta masculino nas olimpíadas de londres nós percebemos que no masculino muito mais atletas desistiram da maratona do que no feminino e o feminino parece que tem essa capacidade de você suportar mais a dor as mulheres tem essa coisa de conseguir suportar mais a dor o homem parece que quando larga para uma competição um desafio parece que já tem essa mente assim de que se não der eu paro se ficar difícil eu paro se doer eu paro mulher não mulher ela já larga com uma determinação assim de que seja o que for doa o que doer mas eu não vou parar eu vou até o fim mesmo que caia o ritmo mesmo que esteja doendo eu não vou desistir eu vou até o fim e acho que isso acontece muito principalmente com os atletas femininos então elas são mais determinadas elas se preparam para suportar mais a dor e quando a dor vem ela não se entrega mesmo ela vai até o final o homem eu acredito que algumas que eu já acompanhei essas algumas provas que eles não ah não deu certo eu vou parar abandona aqui eu vou me preparar para uma outra maratona acho que até mesmo essa crise de ansiedade que às vezes eu tenho eu observo muito a postura com que alguns atletas chegam na pista eu já chego muito ansiosa porque eu quero fazer o treino para o tempo tal para o ritmo tal e isso vai ter que sair o que eu preciso fazer para sair e tem atletas que às vezes chegam e falam assim e está muito calmo mas que tem aquela mentalidade ah eu vou entrar mas se não der eu paro outro dia eu volto treino então eu acho que a mulher tem mais essa mentalidade não eu vou entrar eu vou fazer e eu não vou desistir o homem ah se não der eu vou embora outro dia eu treino de novo então eu vejo mais mais ou menos por aí me diz uma coisa se a gente marcou um treino x lá na pista lá do clube tal sei lá vou dizer oito e meia da manhã para fazer tanto aí você chega lá e o Cláudio mudou o treino por algum motivo ou não deu para fazer porque estão reformando lá a pista não dá para correr na pista você fica chateada você fica daquelas pessoas que quando sai do esquema do script você fica meio transtornada por conta dessa tua ansiedade ou você é uma pessoa que se adapta tipo não beleza então hoje nós vamos fazer o tiro ou vamos fazer o tiro à tarde ou vamos lá para a pista do Constâncio fazer um tiro muitas vezes aconteceu isso é engraçado porque eu já me preparei a noite inteira para aquele treino por isso que eu estou perguntando eu já dormi pensando na volta que eu tinha que passar eu tenho que passar 1,20 a cada 400 tá bom eu já durmo pensando naquilo quando chega uma vez na Espanha a gente estava em Granada treinando e eu tinha treinos na pista tipo 15 tiros de mil e nós chegamos para treinar e aqueceu e nós chegamos por volta de umas 8, 8, 8 e meia e às 9 horas a seleção de futebol da Espanha que naquela época tinha ganhado a Copa do Mundo tinha que treinar naquele campo e quando a seleção chegasse lá ninguém podia estar dentro do campo eu comecei o meu treino o treinador da seleção ele entrava no meio da pista para tirar a gente eu desviava dele no entanto que eu não parava o treino e no entanto que o meu treinador teve que ir lá falar com ele por favor eles vão terminar o treino a gente sai não porque a seleção vai treinar não meu treinador teve que conversar lá para terminar o treino então já aconteceu de alguma coisa acontecer e mudar os planos e eu ter que mudar o treino para tarde eu ficava extremamente estressada porque eu já fui determinada para fazer aquele treino eu já pensei muito naquele treino então depois ainda tem que esperar para treinar de novo imagina nesse caso por acaso você não quis nem tirar uma uma casquinha para ver o o Piquet você sabe quem que é o Piquet não um dos jogadores é um dos jogadores do time da Espanha que é um cara um cara bonitão assim não eu sei porque a minha filha mais velha adora adorava né o Piquet não sei se ela gosta ainda dele hoje mas você falou do Piquet eu acabei lembrando mas legal eu imaginei que você fosse assim eu acho que muitos atletas de ponta são assim porque se a gente não for metódico não for enfim metódico e controlador eu acho que a chance da gente ter sucesso acaba sendo diminui muito me diz uma coisa tem vamos por aí que tem muita gente nos ouvindo eu espero que que tenha muita gente nos ouvindo mas vamos supor que tenha muitas meninas aqui nos ouvindo que são corredoras que são suas fãs e que estão nessa fase de 15, 18, 20 anos e eventualmente ainda não se descobriram maratonistas você conseguiria dar um único conselho para uma jovem garota que queira um dia ser uma maratonista profissional um conselho vamos dizer assim uma dica de ouro com toda a tua experiência no alto dos teus 37 anos o que que você diria para essas meninas eu acho que a palavra chave para isso é disciplina para você ser um maratonista você tem que ter disciplina em todos os momentos não só na hora do treino mas no dia a dia então na hora da alimentação na hora do descanso se você quer fazer uma boa maratona e quer se dar bem na maratona assim eu não digo se dar bem nem no sentido de você bater um recorde ou correr uma grande marca mas você realmente chegar lá e fazer uma boa maratona toda preparação precisa ter disciplina então você precisa ter disciplina no treino na alimentação no sono nos cuidados de recuperação quando é muito jovem cuidado vai um degrau de cada vez sabe começa a correr 5, 10 estreia numa meia maratona olha estou bem estou confiante porque na hora que entrar para o treino de maratona é outro mundo você treinar para um 10km é uma coisa treinar para uma meia maratona você travou lá no 15 você vai chegar mas uma maratona mesmo é um outro mundo então você precisa estar muito disciplinada e saber o que quer e fazer um degrau de cada vez fazer uma maratona é um desafio bem bacana porque eu sempre costumo dizer que tudo que você aprender com a maratona você vai levar isso para a vida toda então essa disciplina o foco essa resiliência que precisa ter dentro da maratona que é você não é todos os dias que vai estar tudo bonitinho você vai fazer todos os seus treinos bonitinhos você vai cumprir eles exatamente do jeito que você quer vai ter dias que vão ter treinos muito difíceis e que às vezes nem vai sair exatamente do jeito que você planejou exatamente nesse dia é um momento chave da sua preparação porque dentro da maratona não vai acontecer tudo bonitinho exatamente do jeito que você vai planejar talvez aconteça alguns imprevistos que você vai lembrar lá daquele treino ruim que você não desistiu que você foi persistente que você usou mais a cabeça do que o seu físico porque você estava cheio de dor muscular ou com preguiça naquele dia está muito cansado e não queria treinar você usou muito mais o seu mental do que o seu físico dentro da maratona também vai acontecer esses momentos que você vai precisar usar muito mais a cabeça do que o seu físico maratona não é só treino físico também é treino mental para você suportar esses momentos dentro da maratona e é isso aí legal olha pessoal dica de ouro de quem manja tudo sobre maratona e sobre sofrimento qual foi a prova qual foi a prova que você considera mais importante da sua carreira a que mais mudou a sua carreira a que mais impactou não necessariamente o título o melhor título que você teve mas assim a prova que você considera que foi a mais marcante na sua carreira e que determinou tudo que veio depois o Jogos Pan-Americano de 2011 em Guadalajara me marcou não só pelo título que realmente foi uma medalha de ouro o recorde pan-americano que coroou tudo tudo que veio antes disso o Jogos Pan-Americano de Guadalajara eu fiz uma preparação na Colômbia e eu lembro que teve muitos treinos que eu pedi pra Deus mesmo naquele momento pra ele me dar força pra terminar os treinos eu cheguei a fazer três horas de treino depois de uma semana muito pesada de treino fui pra altitude a três e duzentos e fazer três horas de treinos contínuo era um longão e eu lembro que tava lá no meio das montanhas e lá não tinha nada não tinha casa quando muito uma fazendinha lá no cantinho um ou outro senhorzinho que passavam com o cavalo ou com os bois era um lugar bem deserto e o Cláudio só tava me esperando num ponto específico lá onde eu ia terminar o meu treino e teve um momento que deu um apagão em mim escureceu toda a minha vista e eu não parei de correr ainda faltava uma hora e pouco pra terminar o treino e eu pensei que eu fosse desmaiar e eu pensei bom se eu desmaiar aqui até alguém me achar vai levar um tempo e aí eu pedia pra Deus por favor me dê força pra terminar o treino eu já não tava chegando mais nada e sem força e eu fui aos poucos assim terminando o treino e quando eu terminei aquele treino eu chorava assim e o Cláudio sabe o quanto foi difícil aquele treino e aí ele falou assim olha eu não tava conseguindo respirar ainda e ele falou assim pra mim escuta que eu vou te dizer você não só tem condições de ganhar esses jogos pan-americanos mas você tem condições de bater esse recorde e cansada ali você só quer dormir né tipo você não pensa muito e realmente quando eu cheguei no dia da maratona a largada da maratona foi 4 horas da tarde era altitude em Guadalajara 1600 metros tava 20% de umidade muito cedo nossa e a favorita da maratona era a mexicana Madai Pérez que tinha 10 minutos mais forte o tempo da maratona do que eu ela tinha 2 horas e 22 na maratona e eu tinha 2 horas e 32 naquela época ela era a favorita da prova e ele olha cuidado vamos largar com calma você vai largar 3,40 por quilômetro deixa aí se elas forem mas eu preciso que vocês tenham cautela no início porque tá muito quente o México inteiro foi assistir essa maratona eles foram lá na beira das ruas eles fizeram um cabaninha pra fazer piquenique pra esperar o momento da medalha de ouro da mexicana eu larguei eu larguei lá atrás e a mexicana e a peruana sentaram a lenha lá na frente brigando pela medalha o tempo todo correndo muito forte quando chegou na metade da prova eu já tava em segunda colocada porque a peruana quebrou e quando passou no quilômetro 35 o Claudio falou assim olha ela tá 30 segundos na sua frente ela tinha abrido ela tinha distanciado de mim no início dois minutos e meio eu tava 30 segundos na frente atrás dela eu olhei pra ela e eu falei minha medalha de ouro tá ali na minha frente e aí eu fui buscando buscando e eu escutava o grito da torcida assim com a mão despace despace pra mim vai devagar vai devagar despacito despacito e aí pra ela eles gritavam sim você pode sim e ela carregou o peso do México nas costas dela e aí quando eu ultrapassei ela eu falei o México esse pessoal que vai me matar agora né e é engraçado que eu passei assim e aí logo em seguida e eles continuaram torcendo assim e logo em seguida o Claudio já tava com a bandeira na mão assim pra me dar e gritando vai dar recorde vai dar recorde e eu cruzei a linha de chegada assim e com a medalha de ouro e o recorde pan-americano então não só a medalha em si mas o quanto foi difícil chegar até ali o quanto aquilo foi importante pra mim essa resiliência de você lidar com coisas difíceis que aconteceu dentro da prova e no treino e o quanto aquilo depois repercutiu não só no Brasil mas tipo pra minha família pras crianças que tão começando na equipe Papalegos que eu comecei há 25 anos atrás o quanto isso virou uma referência pra outras pessoas e pra se inspirar e pra se motivar e o quanto aquilo foi importante não só pra minha carreira né mas levar deixar um legado com esse resultado o quanto eu posso através desse resultado fazer algo mais não só além da medalha em si legal você falou desse treino né e não é a primeira vez que você fala de treinos que você chora e que são sofridos e tal qual é o treino que você não gosta o pior treino que você tem que fazer com recorrência aquele treino que quando você vê na planilha não sei como é que o Cláudio te passa mas que já te dá um frio na barriga e você não dorme bem pra acordar naquele dia seguinte e fazer o treino tem algum treino assim que que você fala vai que saco que eu tenho esse treino amanhã e que você tem vai entre aspas medo de fazer sim é o treino eu não sei se é o treino que eu não goste mas o treino que me dá frio na barriga é os treinos de tiro e quando ele tem que me dar 15 tiros de mil ou 20 tiros de mil esse é o treino mais difícil que eu que eu encaro assim porque eu quero fazer pro tempo que tá na planilha e eu não tipo não admito pra mim mesmo fazer mais fraco então eu fico sem dormir pensando no tiro e se não sair onde eu tenho que mudar é o que eu preciso melhorar às vezes você tá cheio de dor naquele dia e você vai ter que fazer o treino mesmo assim é um treino que tira o meu sono e um tipo mas eu eu sei que é preciso fazer se eu falar eu não vou fazer esse treino isso vai me fazer falta na hora da competição então eu prefiro encarar ele do que não fazer ele porque isso é uma coisa que por mais difícil que seja eu sei que aquilo vai me dar segurança pra fazer uma boa competição um treino que eu não gosto de fazer que eu faço porque eu sei que eu preciso fazer é musculação então musculação pra mim é tedioso eu me sinto presa dentro de uma sala de musculação no entanto que hoje as possibilidades que a gente tem de fazer treino funcional de fazer outro tipo de treino de treino de força me ajudou muito porque eu não gosto dessa musculação convencional eu gosto de fazer coisas mais dinâmicas circuito funcional e tal legal qual foi o melhor investimento que você fez na sua carreira até hoje assim qual foi a ou a prova que você escolheu investimento não necessariamente financeiro mas assim qual foi a tacada certa que você deu que mais que você acha que te deu melhores resultados ou uma melhor preparação ah eu acho que sim a melhor vamos dizer assim a melhor tacada que eu dei na minha carreira foi quando eu estreiei na maratona se eu tivesse insistido nos 10 quilômetros eu não estaria entre as três melhores do Brasil eu não sou tão rápida suficiente para correr um 10 quilômetros para 32 e conseguir ir para as Olimpíadas nos 10 quilômetros a partir do momento que o Claudio falou ah você tem jeito de maratonista e nós entramos para a maratona pronto tudo 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 mudou na minha vida eu eu liderei o ranking da maratona o ranking brasileiro da maratona por oito anos eu fui recordista brasileira na maratona eu sou então todos esses resultados da maratona com certeza eu não teria conseguido nos 10 quilômetros com certeza eu sou muito mais resistente do que veloz e 10 quilômetros correr para 32 você tem que ser bem melhor então eu prefiro correr a maratona mas é minha característica e você e a a Andréia e a como é o nome da outra moça a Valdilene a Valdilene eu ia falar a Valdilene a Valdilene vocês se dão bem sendo as três melhores maratonistas do Brasil isso ajuda é ou tem vezes que vocês não treinam tão juntas assim justamente porque vocês acabam competindo entre si ou entre vocês ali por serem do clube não tem vamos dizer assim não tem rivalidade nos treinos sim não pra mim melhorou muito assim no sentido de eu sempre treinei sozinha pra maratona né e não é fácil treinar sozinha pra maratona fazer 15 tiros de mil 35 quilômetros e quando elas estrearam na maratona eu passei a ter companhia pra treinar então é aquilo que a gente conversou há um tempo atrás ali no começo quando você tem sempre uma referência dentro do treino você sempre busca essa referência pra poder fazer o seu melhor então eu acredito que quando você tem outros atletas treinando fazendo o mesmo treino vai acabar te ajudando em busca do seu melhor então isso ajuda muito pra mim eu treinei muitos anos sozinha e não é fácil treinar sozinho pra maratona então quando chega assim e é muito bacana saber assim que hoje as três melhores maratonistas são do clube e é exatamente do mesmo grupo né então que treina junto que sofre junto que passa por vários momentos juntos ali que precisa um ajudar o outro né é o almoço lá do refeitório que dá essa vantagem pra vocês é das três lá do clube serem as melhores maratonistas do brasil o cláudio eu acho que o cláudio acabou sempre trabalhando muito bem não tem ele tem outros atletas tem 11 atletas corredores de 800 corredores de obstáculo mas a maratona os atletas que treinaram com ele pra maratona se deram muito bem ele já é treinador olímpico desde 2008 com José Telles na maratona então todos os maratonistas que passaram por ele teve grandes resultados então ele é um excelente treinador principalmente de maratonistas que se dá muito bem com o trabalho dele eu acho que é aí que tá o segredo sabe é a forma dele trabalhar e aí acaba descobrindo novos maratonistas bacana vamos dizer que você vai se aposentar enfim daqui a alguns anos que vai acontecer e você tem oportunidade de ser ministra dos esportes do Brasil olha lá é que que você faria que você acha que daria maior impacto pra que a gente melhorasse o nosso esporte aí de uma maneira geral você falando aí com a tua experiência de atleta profissional né na nossa hipótese que diz atleta profissional o que que você acha que você que que a gente precisa no Brasil pra estar estimulando e desenvolvendo o esporte de uma maneira geral o que que é prioridade você acha hoje é eu acho que assim é primeiramente é vindo é começar o trabalho de base lá na escola eu não eu não conheci o atletismo através da educação física escolar mas eu sei que se muitos muitas crianças conhecer não só o atletismo mas o esporte já desde a escola desde o início de tudo é mesmo que não virem grandes atletas mas é o fato do esporte já estar inserido na vida deles desde muito cedo já cria uma cultura diferente pra quando você for adolescente jovens e adultos pra você fazer alguma coisa assim né mas assim se começar desde o início lá na escola vai despertar muito mais interesse das crianças pelo esporte e dali vai sair os talentos e depois de descobrir os talentos acho que é preciso se preocupar com as estruturas pra receber esses talentos então hoje muitos muitas das nossas preparações são feitas fora do Brasil porque a gente encontra muito mais estrutura lá fora mas a gente talvez não precisaria viajar tanto assim e ter essas estruturas aqui dentro do Brasil seria muito mais barato pra gente e acredito que o retorno ia ser bem melhor com relação a resultados também né então é não só se preocupar além de preocupar com a base escolar e mostrar o esporte para as crianças desde cedo pra eles começar a pensar e a gente descobrir talentos dentro da escola mas também preparar e ter uma estrutura pra receber esses talentos que são descobertos né bacana isso aí infelizmente ainda falta muito pra gente chegar nesse ponto enfim ainda mais hoje em dia depois dessas crises todas e com esse esse novo governo aí que ainda está se adaptando né e nós nos adaptando a eles legal Adriana vamos vamos fazer uma brincadeira aqui com alguns convidados eu faço essa brincadeira eu vou te fazer eu vou te falar fazer cinco perguntas bem rápidas bem curtas e eu gostaria que você respondesse da maneira também mais rápida e mais curta com a primeira coisa que vier a ser cabeça você topa? tá bom vamos lá é dor dor é o combustível pra que eu possa ir além bacana medo medo de não conseguir alcançar meus objetivos bacana um sonho jogos olímpicos de 2020 legal vai dar certo se você não fosse corredora você seria o que? meu Deus talvez veterinária eu gosto muito de bichinhos você tem algum bicho de estimação? tenho 14 gatos e um cachorro acho que realmente eu seria uma veterinária não é na tua casa no jaguaré não é em cruzeiro é em cruzeiro tá é e vaidade? ai vaidade? ai meu Deus vaidade? ai nem sei se eu tenho não tem? ai sei lá cabelo talvez legal bom é pra terminar onde é que vai estar Adriana daqui a 10 anos onde é que você se vê como que você se enxerga já vai ter passado dos 40 que a gente sabe que é um marco importante na vida da mulher vai estar perto dos 50 ou vai daqui a 5 anos você com 42 43 anos como é que você se enxerga ou você não para pra pensar nisso ainda? não já preciso parar pra pensar porque a única eu sempre falo pra Carla eu conheço Adriana Atleta não conheço Adriana Pessoa porque eu vivi atleta 24 horas horas por dia a vida toda pois é então eu estou me preparando pra ser atleta pessoa porque ainda eu só sei ser atleta isso Adriana Pessoa sim mas eu quero ter um filho e eu acredito que daqui uns 5 ou 10 anos eu estaria dando treinamento pra crianças legal eu gosto hoje em dia o que eu tenho em mente é ser treinadora e também fazer palestra pra poder levar a minha história por aí mundo Brasil afora e inspirar as pessoas através do que eu vivi na minha história e poder levar um pouquinho disso pras outras pessoas que legal que com certeza como nesse nosso bate-papo aqui tem muito valor muita coisa pra ensinar e o teu próximo objetivo eu imagino que seja esse que você acabou de falar Tóquio 2020 não é? Exatamente é o próximo objetivo de curto prazo que já está aí mas foco totalmente agora o foco é totalmente nas Olimpíadas e nos Jogos Panamericanos onde é que vão ser os Jogos esse ano? Jogos Panamericano vai ser em Lima no Peru e os Jogos Olímpicos em Tóquio legal depois de Tóquio você já parou pra pensar ou agora o objetivo é Tóquio depois você vai sentar e conversar com o Cláudio? é o meu objetivo é transição de carreira inclusive eu já faço um curso no Comitê Olímpico Brasileiro de transição de carreira pra se preparar pra uma nova um novo caminho uma nova profissão até mesmo porque vai ser uma transição bem difícil pra quem viveu a vida toda é o atletismo acordar atleta e no outro dia de repente acordar e não ser mais atleta é difícil de pensar mas trabalhamos já a respeito disso e tenho vários projetos ainda só em mente mas já pensando pós Olimpíadas de 2020 projetos sociais então é certo que você se aposenta depois de Tóquio ou ainda você não quer falar porque dá frio na barriga não eu procuro nem falar porque assim eu não sei se eu conseguiria parar de correr de um dia pro outro se eu falar pra você ah eu vou correr as Olimpíadas de Tóquio e no dia seguinte eu já não quero mais correr não eu não sei não sei se eu conseguiria fazer isso mas assim pensar em transição de carreira sim eu preciso eu preciso assim depois de Olimpíadas de Tóquio começar a já ter uma outra profissão que não seja só atleta ah eu quero continuar correndo quero mas também eu preciso trabalhar de outra maneira porque uma hora realmente vai acabar exatamente então falar assim ó eu vou correr Tóquio 2020 e acabou não não sei não sei se dizer é muito pesado é muito pesado agora você se imagina fazendo outros esportes por exemplo depois que você se aposentar como maratonista profissional ou pra você ou você não consegue nem pensar é só a corrida sim eu já pensei algumas vezes já passou na minha cabeça fazer outras coisas mas eu não consegui sair da corrida então eu penso assim eu tenho vontade de fazer uma corrida de aventura ou corrida de montanha corrida de montanha porque é diferente eu falo assim hoje a minha referência dentro da corrida é o tempo todo olhar pro relógio e tempo e tempo e tempo eu tenho que fazer pra tempo uma corrida de aventura a sua referência não pode ser o relógio você vai ter que subir montanha passar dentro do rio como é que você vai falar que seu pace vai ser a 3,35 e eu passei a vida inteira correndo em cima disso hoje eu tenho que correr pra tanto hoje meu pace é tanto na corrida de aventura já não é essa a referência então eu quero fazer alguma coisa pra me divertir e pra que seja outra referência as pessoas falaram pra mim assim nossa como o percurso das olimpíadas de Londres a maratona é linda eu falei eu não sei porque eu só sabia olhar o asfalto eu fui ver que era bonito depois que eu assisti mas naquele momento você só pensa exato não aí eu quero fazer alguma coisa assim corrida de aventura olhar a paisagem e se divertir fazer a maratona da Disney sei lá two oceans quem sabe essas coisas eu acho e a gente acabou não conversando isso com a Carla mas você pode perguntar pra ela eu acho que é uma transição muito mais suave primeiro se você não coloca um ponto na tua vida esportiva um ponto final na tua vida esportiva e depois se você se você muda o foco pra uma profissão x que você vai ter que seja treinador ou que quer que seja palestrante mas você continua como uma pessoa normal fazendo esporte pra te dar saúde pra te dar satisfação até pra te dar títulos na categoria ou né na faixa etária e tudo mais mas que acabam te matando essa vontade esse gostinho pela adrenalina pela rotina de treino porque você pode continuar treinando duas vezes por dia mesmo aposentada pra correr uma ultramaratona ou pra correr uma prova de aventura uma corrida de montanha e isso acaba sendo uma coisa que você vai vamos dizer desmamando devagarzinho ao ponto de você até poder passar uma semana sem treinar viajando pra qualquer lugar e não ficar com um faniquito de que não estou treinando não estou treinando não estou treinando porque eventualmente você não vai conseguir treinar todos os dias da sua vida até o último dia da sua vida quer dizer eu tenho a impressão que é uma técnica legal a Carla depois pode dizer pra gente mas bacana você falou das redes sociais no começo e eu acabei anotando aqui pra te perguntar agora no final você falou que as redes sociais ajudam e tudo mais é você quem toca as suas redes sociais você tem uma mocinha um rapaz alguém que te assessora é o Cláudio é uma coisa sei lá que alguém da tua família te ajuda como é que você toca porque a verdade é que as redes sociais tem o lado bom e tem o lado ruim como tudo na vida mas se você se deixar se você se deixar e perder a mão você pode passar horas ou você pode ficar preocupado de parar no meio dos 20 de mil pra tirar uma foto pra postar pras pessoas que você tá fazendo 20 de mil na pista como é que você lida tem alguém que posta tem alguém que te diz olha Adriana agora você tem que postar mais assim olha a gente tem que fazer um post sei lá da ASICS pra valorizar o tênis que eles estão te dando e tal como é que é essa dinâmica com você já que você não é da geração das redes sociais nem eu nem você nem muitos dos nossos ouvintes a gente a gente tá tendo que se adaptar às redes sociais exato então hoje assim o meu Instagram é só eu mesmo que cuido mas tenho eu não eu procuro assim não deixar isso tomar conta da minha vida porque eu preciso me concentrar pro treino eu preciso tá focado em outras coisas e realmente quando você se você se descuida quando você menos espera você tá muitas horas nas redes sociais e deixando de fazer outras coisas importantes então isso é uma coisa que eu coloquei no meu dia a dia de me policiar mais nisso mas não tenho dúvida assim que hoje as redes sociais é um meio muito bacana de você dar retorno pros patrocinadores que te apoiam mostrar um pouco a sua história e a sua carreira até mesmo que esses dias até eu fiquei muito tempo sem redes sem ficar nas redes sociais e muitas mensagens assim eu recebi por favor posta mais os seus treinos porque você é inspiração pra gente e aí eu falei gente realmente de alguma maneira a gente influencia alguém a se motivar e a fazer atividade física então assim hoje eu vejo assim como as redes sociais como uma ferramenta pra que eu possa dar retorno pros meus patrocinadores e mostrar a minha carreira e também inspirar algumas pessoas mas assim eu não consigo tipo toda hora fazer um story hoje eu acordei hoje eu comi pra mim não é da minha característica toda hora agora eu tô saindo agora eu tô chegando em casa não consigo fazer o meu dia a dia mas eu gosto de postar algumas coisas assim que eu acho bacana e que eu sei que vai ser bacana postar eu tenho uma pessoa tem assessoria de imprensa do Clube Pinheiros que cuida da gente tem a Erika lá que é assessora de imprensa e que ajuda muito me ajuda muito e quando eu tô num período assim muito difícil falar olha eu tô sem tempo pra fazer aí ela ela faz pra mim ou ela me ajuda eu tenho uma página no Facebook que ela cuida pra mim e aí às vezes quando eu tô num período mais crítico de treino ou que não dá pra tempo de fazer aí a página ela cuida pra mim que acaba depois eu replicando no Instagram mas eu eu gosto assim de 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 usar o Instagram e as redes sociais mas eu me policio bastante pra não ficar extrapolando demais e isso acabar tirando outras coisas importantes que eu preciso fazer né mas é bacana as redes sociais hoje pra gente é dar um acesso principalmente pra gente dar um retorno pros patrocinadores que antes a gente não tinha a gente não tinha um acesso o tempo todo numa TV ou num meio de comunicação o tempo todo você poder mostrar os seus resultados hoje eles conseguem saber o público consegue saber com mais facilidade assim e ter mais visibilidade a nossa carreira e os resultados através das redes sociais e você acaba e você acaba tendo oportunidade de se expor mas ao mesmo tempo você também é cobrada pra se expor como você acabou de citar exatamente é pelo teu perfil você acha que seria melhor se não tivessem as redes sociais como era antes porque você não tem essa obrigação de se expor ou você tá curtindo enfim mesmo que às vezes você tenha que se expor mesmo sem querer você de uma maneira geral você gosta de se expor eu sou eu sou muito tímida então assim em algumas maneiras eu tenho em alguns momentos eu tenho dificuldade de me expor assim então por isso que às vezes eu não consigo colocar meu dia a dia no Instagram porque eu sou tímida e às vezes eu não eu sou mais reservada eu sou muito reservada mas já chegou um tempo que eu me senti muito cobrada por isso mas por mim mesmo nossa eu preciso postar eu preciso porque eu sei que as pessoas estão esperando alguma mensagem e aí depois eu passei por um momento muito difícil assim de lesão e que eu queria ficar mais quietinha e aí normal e eu não quis muito postar assim mas e eu percebia que naquele momento porque às vezes a gente olha muito o número de curtidas que a gente tem que são milhares de curtidas e você não sabe até que ponto são as curtidas que realmente né curtiram de fato de fato exato e quando eu fiquei longe das redes sociais chegaram algumas mensagens pra mim que realmente fizeram sentido falei olha não são milhares de mensagens que chegaram mas as que chegaram tinha uma um algo a mais naquela mensagem que te fez te dar a volta por cima ou te te dar mais motivação então assim eu hoje eu procuro não me expor tanto assim mas o suficiente pra falar olha gente vamos lá tô aqui e tal mas não o tempo todo me cobrando ai eu preciso postar eu tenho que postar não eu preciso quando postar realmente postar porque eu tô sentindo vontade de postar exato é uma coisa natural uma coisa espontânea isso exatamente uma coisa natural não ter essa obrigação de postar porque tem alguém esperando postar não e ai até os retornos dos meus patrocinadores também eles deixam a gente muito flexível assim não é uma obrigação nossa que vocês tem que postar e é de uma maneira bem natural ai eu ganhei um tênis nossa que bacana esse tênis ai eu vou lá e olha gente o meu tênis de uma maneira bem natural até mesmo que eu não sou cobrada nossa que você tem que postar que você vai perder não eles deixam a gente bem à vontade e eu gosto muito não só o Pinheiros tem uma relação muito bacana de história de clube a ESC tem um carinho muito especial pela ESC porque além deles atenderem a nossa necessidade como material mas eles entendem o que é o atleta ser humano eles são bem assim flexíveis e tem essa relação bem bacana o exército também é um orgulho fazer parte do exército então eu posto as coisas deles de uma maneira muito natural de que realmente eu estou feliz por estar fazendo aquilo não é porque eu assinei um contrato e o que eu tenho que fazer aquilo então é assim talvez seja por esse motivo que você está há tantos anos com o exército com o clube Pinheiros e com a ESIC fica também uma lição aqui porque a gente vê muita gente que faz posts forçados e pelo menos eu tenho a percepção de que muitos posts são forçados e aí você perde totalmente aquela a autenticidade a veracidade daquele post daquela mensagem que a pessoa está tentando transmitir como é que as pessoas te acham no Instagram mesmo? é Adriana Silva? eu não me recordo é a Maratonista? no Instagram está Adriana Maratona Adriana Maratona é isso e eu tenho uma página no Facebook a minha pessoal é Adriana Aparecida da Silva e na página é Adriana da Silva tracinho maratonista ah tá eu vou colocar os links no post do episódio de hoje para quem quiser ir lá conferir te seguir passar te seguir te mandar uma mensagem também no Instagram no Facebook e tal mais alguma algum recado mais alguma coisa antes da gente encerrar o nosso bate-papo Adriana? não mas eu quero mesmo mais agradecer essa oportunidade de poder contar um pouquinho da minha história e é bem bacana é bom para os ouvintes que sempre me acompanham e ouvem a minha história mas é bom para mim também eu vou resgatando algumas coisas assim desde o início da minha carreira e cada momento que eu passei até aqui acaba relembrando essas coisas e ver o quanto foi importante para poder chegar até aqui então isso me faz muito bem também adorei adorei fazer esse podcast com você e umas perguntas muito bacanas que eu nem imaginava também uma vez alguma alguma vez fazer essa pergunta para mim mesmo que legal obrigado eu não sou jornalista não sou entrevistador mas eu tento fazer uma coisa legal justamente para com pessoas interessantes como você para trazer um conteúdo bacana para os seus fãs e para os nossos ouvintes aqui Adriana muito obrigado de coração parabéns você treina que horas normalmente lá no clube eu quero passar lá para te dar um abraço ah tá no clube eu estou todos os dias na pista na pista geralmente eu estou entre nove e onze horas ah legal eu vou lá um dia mais cedo no clube e vou passar lá e te dar um abraço que a gente não se conhece pessoalmente ah maravilha vou estar esperando legal não vou levar meus tênis de corrida pode ficar tranquila não vou te dar canseira vamos combinar um dia um treino e vamos fazer um treino sim na piscina na piscina vamos lá na piscina lá de fora de cinquenta tá bom legal Adriana muito obrigado foi um prazer boa sorte na preparação está todo mundo torcendo por você aí no no pan-americano sul-americano né do peru pan-americano pan-americano e se Deus quiser a gente vai estar torcendo por você lá na maratona de Tóquio no ano que vem se Deus quiser vamos lá legal obrigado de nada bom cara que conversa bacana que pessoa bacana obrigado Carla Carla de Pierro que fez essa ponte eu eu estou curioso para lá conhecê-la vou fazer uma foto combinei com ela vou fazer uma selfie eu e ela lá na pista do clube para postar para vocês verem que eu não estou mentindo eu quero de fato conhecer a Adriana pessoalmente uma pessoa que vale a pena e que história bacana e uma pena aquilo que eu que eu falei no começo a gente conversou um pouco aqui né pessoal e que os nossos grandes talentos principalmente do atletismo sejam revelados assim de forma aleatória completamente ao acaso e muitas vezes por pura necessidade não que eu tenha nada contra isso mas que a gente pudesse ter como a Adriana mesmo falou se a gente pudesse ter um desenvolvimento um estímulo do atletismo de todos os todos os esportes na na idade escolar ainda na infância do brasileiro para que a gente pudesse ter muito mais pessoas sendo descobertas e talentos como a Adriana e todos esses outros que já passaram por aqui e não ficássemos apenas à mercê da sorte ou da necessidade como foi o caso da Adriana de estar correndo para ganhar 50 reais e poder fazer um supermercado com finalmente com um carrinho de compras porque não ia dar para carregar tudo que ela iria comprar com 50 reais na mão bom muito obrigado se você curtiu o Endorfina vai lá no Endorfina BR no Instagram vai no post principalmente pessoal vai lá no no post não vai lá no no Instagram no Facebook da Adriana dá um alô fala que você ouviu fala que você curtiu se eu deixei de fazer aqui alguma pergunta se eu não matei toda a tua curiosidade vai lá faça a pergunta para ela porque vocês viram que é uma pessoa bacana uma pessoa que é transparente verdadeira super talentosa e que merece todo o nosso respeito e consideração é isso um grande abraço a todos vocês até a semana que vem com mais um episódio muito bacana do Endorfina Podcast e até lá este episódio foi um oferecimento de Bovem Energia você sabe como funciona o mercado de energia no Brasil? você sabe que é possível comprar energia para a sua empresa ou indústria? que você também pode escolher de quem comprar esta energia o que pode gerar uma economia substancial no custo final da sua produção? conheça então a Bovem Energia a Bovem é uma comercializadora de energia que também presta serviços de gestão e migração assim como meus convidados para a Bovem energia é um assunto muito sério uma empresa sólida e confiável com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento robustez e competência na condução dos negócios saiba mais em bovem.com.br b-o-v-e-m .com.br de energia a Bovem entende obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina acesse o endorfinabr.com vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina e uma galeria de fotos da história do triatlon brasileiro se você curtiu colabore assinando o Endorfina na iTunes Store ou Spotify e compartilhando com seus amigos lembre-se de enviar suas sugestões críticas e comentários através do perfil Endorfina BR no Instagram ou através do Endorfina com Michel Bogle no Facebook um abraço e até a semana que vem e até a semana que vem e até a semana que vem